Vai começar a jornada esportiva com uma equipe Amigos da Bola, sob o comando de Silvestre Stallone. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede campeão. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede campeão. É gol! Alô Brasil! Bem-vindos ao Futebol da Gente. E o espetáculo de hoje, o jogo Festa 21 anos de fundação do Veteranos Futebol Clube de Michi, Iralçuba. Falamos, torcida brasileira de Michi, Distrito de Iralçuba, para mais uma jornada esportiva do Futebol da Gente da TV SPN e da Coqueiros FM. Hoje é jogo Festa, só tem vetera no Veteranos Futebol Clube e o Palmeiras de Bom Jardim Santana. Daqui a pouco o cerimonial tem o hino do time do Veteranos, tem o hino nacional brasileiro. Jogadores aperfilados no meio do campo, Valmarção e Michi, Iralçuba. As primeiras informações do gramado do campo, Valmarção, com o Homem Gol, Júlia! Valeu, Paulo César Ponte! O nosso abraço, boa tarde a você, Paulo César. A plateia da Rádio Coqueiros FM 95.3, equipe Amigos da Bola, Toca do Esporte. É isso aí, estamos marcando presença aqui na Arena Valmazão, Michi, Iralçuba. É a festa de 21 anos da equipe do Veteranos Futebol Clube. Já escalado o veterano, já escalado o Palmeiras de Bom Jardim Santana do Acaraú. Essa equipe joga a décima Copa Amigos da Bola de Futebol. Quando você quiser PC, a gente manda ver as escalações. Valeu, valeu, tá aí o Júlio Souza no meio da galera. Jogadores chegando agora, fazendo então, né, o perfilamento ficarão perfilado. Tá lá no meio, a arbitragem, tudo pronto para Palmeiras de Bom Jardim, Veteranos Futebol Clube. Vamos aproveitar o gancho e vem aí as escalações dos times. Escalação das equipes. Veteranos Futebol Clube de PC. A equipe Iralçubense já devidamente escalada pelo seu técnico, Dimas Barroso. A campo para o jogo festa vem da seguinte formação. Veteranos Futebol Clube de PC. O goleirão, camisa de número um é a Galailton. O balanço defensivo, dois para Mocássio, três para Negro Pereira, quatro para Neudinho e seis veste a meia dúzia o Pereiro. Veteranos Futebol Clube de PC. O setor de meio de campo, camisa cinco para Valídio, camisa sete para Maurício. Camisa oito para Mota e camisa dez, só tem quinze anos. Já é destaque, João Neto. Veteranos Futebol Clube de PC. O ataque do veterano, assim definido. Camisa nove para Lulu e onze para Zé Fagner. Veteranos Futebol Clube de PC. Palmeiras. O representante santanense, o Palmeiras de Bom Jardim Santana. Os dois clubes, ressaltar, são sócios da toca do esporte. Vem assim escalado pelo seu técnico, Júnior. Palmeiras. Camisa de número um para o Gordinho. A defesa do verde, dois para o Igor, quatro para Janiel, três para Dunga e meia dúzia para Rafael. Palmeiras. O setor de meio de campo, cinco para Zé Gogó. Camisa sete para Vito, dez para Matheus e oito para Vandinho. Palmeiras. O ataque do verdão, definido pelo Júnior. Onze Pirambu e camisa nove, Tales Pitbull. Palmeiras. Equipe Amigos da Bola. Arbitragem. Também escalado o trio de arbitragem para conduzir o show. É ele, o árbitro Mauro Macapá, auxiliado por Alex Negreiro e Marcelo Alves. Somos amigos da bola, informamos com emoção, pelas ondas do rádio, não visquete campeão. Paulo César da Ponte. E aí, o jogo festa 21 anos de fundação do veterano futebol clube de Missy, Iralçuba, aqui no campo Vamauzão. A senadora esperfulada daqui a pouco tem um hino do Veteranos, tem um hino nacional, tem um cerimonial com Júlio Sousa. Percega, Júlio! Vamos começar, Percega. Ainda há tempo, vamos apresentar o hino do veterano futebol clube do Missy, em seguida o hino nacional. E na sequência, o Dimas vem fazer aqui uma série de homenagens nesse momento especial. Inclusive, parabéns ao Dimas. Agora, dia seis último, ele completou o aniversário, comemora nessa data, junto com a sua equipe. Então, respeitosamente, o hino do veterano futebol clube, bota pra rodar! A sua história merece ser contada, a sua força é pra ser reconhecida. A liderança entre os campeonatos e o apoio desta fiel torcida. O nosso time cresceu rapidamente, e a vitória jamais saiu dos planos. A amizade, o amor e o respeito, é desse jeito o time dos veteranos. Verde, amarelo e branco são as cores, já são destaques em toda a região. Suas estrelas no peito tatuadas, mostram o empenho de um grande campeão. Como visita, merece o seu respeito, como mandante, requer o seu valor. O seu CT é cheio de harmonia, sua alegria é o sócio torcedor. Sem de abril do ano 2002, o nosso time passou a existir. E foi crescendo e alguns anos depois, foi se tornando o melhor time daqui. Contei mais título por ser um vencedor. Com humildade é o time que mais vence. Dimas Barroso é o grande fundador, dos veteranos, orgulho e ciência. Dimas Barroso é o grande fundador, dos veteranos, orgulho e ciência. Que bonito é! As nafeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Equipe Amigos da Bola Coqueiros FM Muito bem, o hino do Veteranos, que linda letra. Agora vamos ouvir o hino nacional brasileiro. FAO Ouviram do Ipiranga as mages plácidas De um povo herói comprado o rei tumbante E o som da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no chão da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, enorada, salve, salve Brasil nos ouve o intenso raio livre De amor e de esperança prevalece Sim, teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, padre e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza A terra adorada Entre outras vilas no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Muito bem, Paulo César, tá aí o hino nacional Rádio Coqueiros transmitindo ao vivo Sobral Portal de Notícias Antes aqui dos cumprimentos Dimas Barroso chega por aqui Por gentileza, para conduzir Aqui as homenagens que ele vai Exatamente trazer aqui ao vivo Nessa jornada esportiva Dimas, parabéns acima de tudo Pelo seu aniversário Parabéns pela sua equipe Você é a única equipe do futebol amador Que traz de forma Seguidamente uma equipe A equipe Amigos da Bola Para fazer pelo segundo ano Consecutivo a festa da sua equipe Fica aqui, parelho aqui Para poder as imagens ficarem bacanas Boa tarde, Dimas Barroso Boa tarde, boa tarde a todos É um prazer recebê-los Aqui no nosso estádio Agradecer a Deus primeiro de tudo Agradecer a todos vocês Que se encontram aqui Nessa grande festa Do futebol amador Eu não poderia deixar Sem homenagear Essas pessoas que se destacaram Na nossa equipe Nós temos aqui Uma comenda aqui Do hastileiro do ano passado No caso o Henrique Inácio Não está presente Daqui a pouco ele chegará Mas eu passarei para a mãe dele Que se encontra aqui presente Temos também o jogador O atleta com mais tempo de clube Que é o nosso amigo Burito José Mauro Temos o nosso campeão Do aspirante do ano passado O nosso melhor treinador Iraúso Subesse Alex Bada O Alex Negreiro Também é auxiliar técnico E o Júnior Souza Como um grande parceiro Da nossa Coquêres FM Então eu tenho aqui Para entregá-los E nesse momento Chamo aqui Uma pessoa Do caso da Antônia Alguém da família do Henrique Para entregar a comenda Obrigado Dimas Obrigado pela lembrança De nos felicitar De lembrar Exatamente do nosso trabalho Que a gente faz No dia a dia Nas ondas sonoras Da Rádio Coqueiros Da Rádio Coqueiros Da Toca do Esporte Principalmente o nosso trabalho É marcação de jogos A gente marca mais de 100 jogos Toda semana Nessa região inteira Os clubes que são sócio O Palmeiras Há muitos anos Está comigo Trabalha comigo Também a equipe do Veteranos Pronto Conduz aí Dimas Vou entregando aqui A Juliana Que é a irmã Do Luiz Henrique 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 Lás A comenda De artilheiro Do ano passado Com 20 gols Com 20 gols Então está aí Sem mais de sobrar O portal de notícias Rádio Coqueiros FM ao vivo O artilheiro Troféu do artilheiro Próxima homenagem Dimas O atleta mais antigo Do nosso clube Que é o José Mauro Burita Se faça presente aqui Burita Para receber sua comenda Vamos lá Burita Vamos lá Burita Rapidamente Para receber aqui a comenda E já já A bola vai rolar Está aqui o Burita Sorrisão largo Camisa do veterano Vamos aplaudir o Burita É aí rapaz Burita Cadê a comenda Pronto Já está nas imagens Valeu Próximo O Alex Bada E o Alex Negreiros E venham aqui até aqui Para receber suas comendas Vamos lá Bada Vamos lá Bada Vamos lá Negreiros Rapidamente Melhor treinador Da categoria Quadro B Campeão É isso Irão Subense É Está aí Recebendo a comenda Parabéns meu filho Pela história Por esse momento É o futebol amador Que proporciona Está aí Vamos aplaudir também Parabéns Beleza Valeu Valeu Próximo Dimas O próximo aqui O Alex Alex Negreiro Atleta E também treinador Auxiliar técnico da gente Beleza Faz parte da família Está aí O Negreiro Parabéns Negreiro Beleza E a última comenda A última comenda É para o nosso amigo Júlio Souza E sua Representante Sua equipe A equipe Amigos da Bola Rádio Coqueiro FM Silvestre Taloni Paulo César Ponte Se sentam Se sintam Homenageados Beleza Então está aí Ainda comenda Algo mais Dimas Algo mais Beleza Então Paulo César Você que ontem Narrou Guarani de Sobral Zero Lá no Romerão Você vê de avião Um para a equipe Do Icasa Agora vai comandar Veteranos Futebol Clube Júlio E Palmeiras de Bom Jardim É com você Aniversário do Dimas Também Parabéns para ele Parabéns 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 Dimas Barroso. É só para registrar também, PC, agradecer também, agradecer ao nosso amigo Jurandir do Palmeiras de Bom Jardim. Quando o Dimas me ligou, Júlio, eu quero uma boa equipe para fazer a minha festa. Eu lembrei do nosso amigo Jurandir, liguei para ele, prontamente ele confirmou presença, agradecer a você, com a sua diretoria, com a sua família, com a sua torcida. Palmeiras! Que está aqui realmente de caba-raba para prestigiar esse momento ímpar do futebol, ok PC? Valeu, é a TV SPR e vai mostrar para o Brasil e o mundo, veteranos de Missy e Palmeiras de Bom Jardim Santana. Está lá o time do Palmeiras fazendo a confraria ali na roda, na corrente, fazendo então a última corrente no jogo festa. Porque todo jogo é jogo, todo time quer vencer. Dispersado em campo, os jogadores do veterano futebol clube do Missy, nesta festa de 21 anos, desse clube legal, tem hino, tem tudo de bom, uniforme bonito. O time do Palmeiras com meiões verdes, calções brancos, camisas verdes. Por consequência, o time do veterano, meiões amarelo e verde, calções verdes, camisas amarelas e verdes. De volta, Júlio! Só para pedir também, PC, a questão do torcedor, esse jogo está sendo filmado. Quando o pessoal for passar aqui em frente, não passar em frente aqui da câmera, tá bom? Passar aqui atrás do câmera, a gente pede essa compreensão para poder as imagens ficarem beleza. A informação para os amigos Curica, Antônio Lice, o amigo Bada, Raul Militão, Professor Tilha, Mercadinho Wilson, Comeracel Barbosa, Oficina, o Felipe, a Barbearia Maracilon, Depósito Negro Gomes e o Alto Posto Aragão. Júlio Souza Jogo Festa de 21 anos dos veteranos Futebol Clube do Missy e aniversário do presidente Dimas Barroso. Paulo César Ponte Oi! Oferecimento Jogo Festa Moreira Esporte em Tapajé, Padaria Missy e Organização Marlin, Padaria São Sebastião, Organização Nego Pereira, Pizzaria Clube, Organização João Neto, Mercadinho Louro, Organização do Louro, Mercadinho Wilson, Organização Wilson e Keila, e Missy Peças, Organização de Marco. Tá lá o árbitro, chama os capitães, é hora então de fazer o sorteio da Molicampo, trio de arbitragem que passe despercebido, Palmeiras do lado esquerdo da tela da TV ESPN, e por consequência, o Veteranos do lado direito da tela da TV ESPN. Palmeiras! É, Palmeiras e Veteranos daqui a pouco pra você. Oferecimento Oficina Felipe Comercial Barbosa, Organização Francisco e Fátima, Barbearia Macilão, Depósito de Construção Nego Gomes, Autoposto Aragão e Missy, Oficina Mecânico Cuca e o vereador Valmar Filho. Tudo pronto, vai começar o jogo Festa em Missy, Oficina, a equipe Amigos da Bola está em todo canto, equipe Amigos da Bola no Brasil e um do mundo na TV ESPN, imagens pro mundo todo, é, participe! Somos Amigos da Bola, informamos com emoção, pelas ondas do rádio, no bisquete campeão, e vocês da ponte? Oi, autorizo o árbitro, eu começo o jogo Bola! Rolando! Primeiros movimentos de bola para Veteranos e Palmeiras. É a bola rolando, olha o time do Veteranos, toca a bola, chegou bonito ali, chegando ali, Vanídeo, toca na bola, a bola pra frente, a bola segue interceptada, na bola dividida, um fico no chão, conseguiu dar continuidade a jogada, Valdírio, ele desce, Ambuto agora na direita para Mocásio, pregou Mocásio, se aproxima ali do meio-campo, chegou a primeira marcação, atrasa pra quem chega, vai chegando ali no dueto de zaga, tá lá o negro Pereira e o Neudinho, a bola chega, olha ele marcando a saída de bola, acochando ali o Vitor, Solta rapidamente, é na esquerda, toca a bola, bonito, Pereira, olha Pereira, voltando ali, vai o Neudinho, agora Cavadona lá na frente, chegou na bola dividida, passou por todo mundo, a bola chega ali para Janiel, bonito, mata no peito, Vandinho, camisa número 8, já perdeu a bola, recuperou bonito ali, Pereira, olha o Alan esquerdo, da representação do veterano, chegando agora o Neudinho, a coxa, ali o Vitor, a coxa também, ali o Lulu, a bola sobra, lá na direita para Mocásio, vai descendo, a representação do vetera, é o vetera de Missy, bola com o Van Índio, olha ele, ali pertinho do grande ciclo, a bola volta na pararela para Maurício, vai tocar na bola, chegou na esquerda agora, para Pereira, olha Pereira, bota ali na frente da minha lua, matando o peito ali, tocando bem bonito, ali chegou o Mota, tentou fazer o giro, a bola batida, olha o Zé, Fagner, a bola passa pela linha de fundo, o primeiro ataque foi para a linha de fundo, mostra o cartão de visita, o veterano ganhou o escanteio, Júlio. Jogando em casa, começa a botar pressão, o canto bola pela direita, vai na cobrança o Pereira, a jaqueta no meia dúzia, vai arremessar a informação para a comércia a Barbosa, oficina o Felipe, vai PC. Pereira, está lá, da direita para a esquerda, Pereira, escorregou, desafinou, correu atrás da bola, o Zé Fagner, tenta alcançar, não deu, chegou bonito ali, conserta o erro, chega, toca na bola, atrasa bonito ali, buscando de qualquer maneira, João Neto, bota atrasa novamente, bonito ali para a Mocássio, olha o vetera, bola na área perigosa, chegou a zaga, tirou de qualquer maneira, a bola passa lá para o outro lado, sobra na direita, sobra para o goleiro, gordinho, pega a bola e não dá truco a ninguém, faz a ligação rapidamente, desce a representação do Palmeiras, Mateuzinho, é craque, é toca na bola, recuperou ali o Igor, olha o Igor, bota na frente, puxa contra a Gopi, agora para o Vitor, correu atrás da bola, o Vitor será se deu para chegar, entre a linha do campeonato, a área perigosa, foi para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, na área de meta, chegou a zaga, tira de qualquer maneira, limpa, de qualquer maneira, a grande área, sobra bonita, vai tocando ali, Maurício, ali na direita, houve a irregularidade, pediu para parar, parou, parou, por quê, Júlio? Parou, parou, Paulo César, parou, a bola vai ser ali jogada pela linha da direita, o Palmeiras, o Bom Jardim também chegou na área da equipe do Veterano Futebol Clube, é o placazão de 0x0, equipe, amigos, a bola está se aproximando, 19 anos está vindo aí, PC. É, a bola tocada, oferecimento deste jogo festa, da professora Tília, do Raul Militão, do Antônio da Firma, do Destões, Tala Maria, do Batista, Viviane, Daniele, professor Elis Roberto, Braga, Zé Galinha, Bada, Antônio Ulisse e o seu Antônio Curica. A bola tocada, é Dunga, zague na sua representação, solta rapidamente ali para o Igor, pegou o Igor, tocou na bola, vai descendo, lança-se no ataque, a representação do Veteran, chegou bonito ali na bola dividida, a bola saiu, não saiu não, chegou bonito o Veteran, agora se no ataque se manda, vai embora, chega, Dunga, tira de qualquer maneira, bota a bola para frente, responde então, ali o Neudinho, bota a bola pela linha lateral, em favor da representação do time do Palmeiras. Palmeiras, vai correndo para a bola, está o Igor, número 2, uma na direita, na representação do Palmeiras, tomou distância, botou na frente, recebeu, tocou de qualquer maneira, vai descer na representação palmeirense, está lá o Igor sentindo alguma coisa, a bola sobe, na grande área, no prolongamento, chegou bonito, tocou ali, o Pirambu, a bola na boca do gol, na área, ele meta, chega de cabeça, tira, desce a representação do Veteran do Covandilho, ele desce, se manda vai embora, tem uma avenida, essa vira frente dela, espaço ali para o time do Veteran, já está na direita, de ataque, desce o bonito, o Veteran dos Futebol Clube de BC, joga mais compactado, chegando a bola com o Maurício, está lá Maurício, sozinho no grande ciclo, bota, toca na esquerda, está lá pedindo o Pereu, recebeu, o Pereu dominou, chega ali o primeiro combate, vai Pereu, chegou a marcação, atrasa bonita ali para Neudinho, o zagueiraço está jogando ali no meio, solta a bola então para a Valídio, bota na frente, caiu alguém, não ouvi nada, a bola vai sobrando do outro lado para Bocásio, desce o Bocásio, se manda vai embora, espaço para ele, olha a bola na área, ele meta, subiu todo mundo, a bola sobra na direita, corre atrás da bola, não deixa ela sair, vai, bonito, toca de qualquer maneira, Pereu, não deixou a bola sair, vai abrir, abriu o ângulo, mutou na boca, meu gol, chega a zaga, cabeceia, afasta o perigo, segunda bola fica com a representação do Veteran, chega bonito, toca a Valídio, virou a Valídio, a bola batida, para fora, um canudo serpeiro, mas foi para fora, a esquerda do goleiro Gordinho Júlio. Na jogada trabalhada pelo veterano, de pé em pé, Valídio soltou a bomba, a bola passou, é, correu um certo de perigo, vem Palmeiras, a informação para a Comercial Barbosa e alto posto Aragão. É, equipe, amigos, da bola para o Brasil e o mundo, na TV e SPN, na Coqueiros FM, transmissão novo, antena nova, tudo novo, na Coqueiros FM, 21 anos de fundação, do veterano futebol clube, oferecimento Antônio Curica, Lúcio Antônio Curica, o homem do pastel, o Antônio Lince, o Bado, o Zé Galinho, o Bago, o professor Elis Roberto, a Daniela Viviani e a Maria do Batista. Desce, a representação, chegou ali, o goleiro Gordinho, pegou na concha, segurou Bonito, rapidamente ele faz a ligação, bem famosa do time do Palmeiras, ali pelo centro de esquerda, com Rafael, bota no meio, buscando o Zé Gogó, pegou o Gogó, chegou a marcação em cima dele, do Valídio, o Vandinho doivo, a melhor da outra, o Venteira, a bola vai chegando ali para o Zé Fagner, não deu, chegou a saga, tirou de qualquer maneira. Agora é do Palmeiras, pega a bola, domina Bonito, a bola enfiada Bonito, buscando o João Neto, 15 anos o João Neto, caiu o número 10, da representação do Palmeiras, enfiada na frente Bonito, ali para o Lulu, olha ele, é bom de bala, todo o Lulu, é bom, desafio do Lulu. A bola foi rasteira, rasante para fora, ô, Júlio. É isso, o PC, tal, spitbull, camisa 9 do Palmeiras, ele chegou com a bola dominada, chutou, a bola foi para ali de fundo, Palmeiras já solta a bola e o veterano recuperando no seu balanço defensivo, equipe amigos, a bola, vai com ela, PC. Olha a bola tocada, o time do Palmeiras vai chegando ali, o jogador, Ingo botou, recebeu na frente, Ingo jogada perigosa, ele desafinou na hora do chute, a torcida fez, saiu, saiu, na garganta do torcedor do time do Palmeiras, nessa é a representação, a representação bonita do Palmeiras, está lá o Palmeiras descendo, se manda ali, Mateusinho, tentou abrir o leque, não deu, passou, segurou, chegou, não vai se habilitando ali, Vandinho, pegou, Vandinho na bola, fez o giro, toca Bonito, chega, toca de qualquer maneira, o Vitor botou na boca, Quando o gol é gol! Fala na rede é gol! É gol! Palmeiras! Do... Palmeiras! Palmeiras! Para ele! O nome dele, Júlio! É o Tales Pitbull, PC! Tales Pitbull, camisa número 9! Daí bola no véu de noiva, tapete vermelho para ele, Tales Pitbull, estupou as redes do goleiro Aglailton, o Tales Júlio! O Palmeiras também chegou, tocando a bola, jogada pela camisa 7 do Vitor, ele cruzou bacana, Tales Pitbull, O oportunista não deu, para o goleirão Aglailton, meteu o ladrento, agora o grande, o Pula Casão está lá! Palmeiras! Um para o Palmeiras de Bom Jardim, Santana do Acaraú! Veterano de Futebol Clube de BC! Zero! Tá lá! Tá aí, então! Um zero para a representação do Palmeiras, está lá, respondendo ali, veterano! A bola chegando ali com o Valíde, o Valíde botou na frente, enfiou, tocando ali para o João Neto! Chega o João Neto, fez o giro, protege o João Neto, não deu, chegou a marcação, recuou para quem chega, chegou o Vandílio! Ele tenta o espaço, sem opção, botou para a esquerda, buscando o Bereu, é Bereu! Olha, Bereu botou Bonito ali para Maurício, tentou abrir o leque, puxou, não deu, recua, chega! Retorna para quem chega! Olha lá, Bonito, agora se devolveu na boca do gol, chega ali! Pirambu tirou de qualquer maneira, uma bola batida de longe, para fora! Ah! Mas que candudo, Júlio, assustou o goleiro, Júlio! Pé esquerdo na bola, o camisa 8 mota, testou a bola, subiu demais, linha de fundo, retou no bola em favor da equipe do Verdão! Lá de Bom Jardim, a informação para o depósito, o Negro Gomes e a barbearia Macilão! Oferecimento, Antônio da Firma Raio, Militão, Professora Tília, Vereador Valmar Filho, Oficina Mecânico Cuca e Autoposto Aragão MC, Autoposto, Auto da Construção, Organização Gomes Neto! Ei, galera! A bola corre com o tempo! E o cronômetro marca 10, 10 jogados da etapa inicial! Jogo festa de 21 anos, dos veteranos Futebol Clube do Missy e aniversário do presidente Dimas Barroso! É, na TDSPN, na Coteiros FM, é mais emoção! Placar do jogo! No tempo vá, marzão! Veteran de última curva de Missy e... Zero! Palmeiras! 21 de Talismitivo, número 9! Equipe Amigos da Bola! Comando Silvestre Estalone! Palmeiras da Ponte! Jogo festa, torcida brasileira! Jogo festa para o Brasil e o mundo na TV ESPN! Estamos em Missy! É pertinho de Iralçuba, distrito de Iralçuba! Agora uma falta! É lateral, lateral em favor da representação do time do Palmeiras! Está lá então o Igor! Botou bonito ali, buscando o Mateuzinho! Olha o Mateuzinho botou na frente, perdeu! Pega de graça, agradece ali o Bereu! Camisa número 6 do Vetera, dá um waste! A bola chega na frente, responde bonito ali, tocando o 8, o Vandinho! Bota na frente, toca de qualquer maneira, chega a zaga, chega de calcanha, deu certo! A bola enfiada, vai marcar o segundo gol, chegou com o goleiro, desviou o goleiro, a bola vai entrando! É gol! O gol do Palmeiras! Palmeiras! Pirambu, camisa número 11! Vai embora no véu de noiva, tapete vermelho para ele, Pirambu! Estupou as redes do goleiro Maglailton, o vetador Zúlio! É mais um gol da equipe do Palmeiras de Bom Jardim! Pirambu, Paulo César teve a tranquilidade, ele venceu o goleirão do veterano futebol clube! E a bola foi mansamente, balança, balança, a rede da Arena Valmazão! Agora no grande, pela casão da Arena, está lá marcando! Palmeiras! Agora tem dois, com o Pirambu, camisa 11! Veterano de Futebol Clube de BCI! De momento está zerado! É gol, é gol, é gol! Boqueiros FM 95! Olha aí, volta a carga, a representação do veterano, vai descendo ali no meio, chegou Bereu, o ar esquerdo da representação do veterano, vai descendo ali pelo setor esquerdo, se manda vai embora, chegou ali o Igor, fechou o ângulo, é chuta, a bola despacha de qualquer maneira, chega fácil ali para o Neudinho, já perdeu, recuperou o Vitor, se manda vai embora, mandando agora para Itális Pitbull, olha o Thales, ele fez o primeiro gol, ele chega, já partiu o Luiz ensabuado, chegou, fez o cruzamento, a bola bateu na zaga, vai chegando bonito ali, vai chegando, então Rafael rouba a bola, responde, a representação do vetera vai descendo ali no meio do campo, descendo como se for uma flecha, a bola chega, toca de qualquer maneira, Mota, bota na direita para Mocássio, se manda Mocássio, vai fechando o ângulo ali, o Rafael soltou, novamente ali na meia direita, vai chegando bonito ali, tocando Valídio, pegou Valídio, na paralela ele busca ali, de qualquer maneira, Bereu, olha o Bereu, a bola na área, perigosa, tira de chapa, a zaga tira de chapa, Dunga, segunda bola, ficou bonito ali, então, com o Vandinho, toca rapidamente ali, João defendeu, a bola, recuperou, recuperou o time do Palmeiras, se mandava embora, toque de mão, toque de mão do Rafael, o árbitro pegou, Júlio! Pois é, Paulo César, merecia um cartão amarelo, porque foi com a mão intencionalmente para parar o contra-ataque, agora, pessoal, observa você, o time do Palmeiras, muito letal, né? Ele tem a chance de a marca, já vai matando o jogo, 2x0, o veterano tem que correr muito, mas é uma equipe experiente, equipe grande, sabe jogar muito nesse belíssimo campo, tem muito jogo pela frente, vem Palmeiras! E olha o Piramu, botou bonito ali, tocando ali para Thales, Pitbull, chegou, perdeu, recupera a representação do veterano, vai chegando ali o negro, Pereira, bota, toca rapidamente, buscando o Mota, Mota com a bola, tá lá na bola dividida, levou a melhor, Mocásio se mandava embora, Mocásio passa da metade do campo, a representação do veterano, em cima dele, fechou o ângulo, ele solta, botou bonito, chegou bonito! Ali o Janiel Zaguerasso do Palmeiras, de chapa, bota a bola pela linha lateral, é jogo festa 21 anos de fundação do veterano futebol clube, oferecimento depósito de construção nego gomes, barcearia Macilon, organização Francisco e Fátima, comercial Barbosa, oficino Felipe, miss e peças organização de marco, organização do mercadinho Wilson de Wilson Ikela, e desce a representação do veterano, chegou bonito ali na frente da grandinha, ali a Bela chega, toca de qualquer maneira, João Neto, a bola vai chegando ele, para Zé Fagner, na bola batida, bateu na zaga, chegou então, na bola prensada, no pé de ferro, chegou o árbitro, marcou a normalidade. A informação de Moreira Esporte em Topazé Júnior. Beleza PC, só para voltar no lance, a arbitragem cumpriu a regra, o amarelo sim, foi aplicado para o Pereira, o camisa 612, aplicada a regra, o cartão amarelo na jogada anterior, interceptada pela mão, a informação para o mercadinho Wilson, o professor Otília e o Raul Militão. E a bola da paralela, quem é que chega? Chegou bonito ali, Neudinho Zaguerasso do veterano, rolou a bola rasteirinho, ele faz o giro bonito ali, para o Mota fez o giro, onde começa o jogo, a bola tocada de qualquer maneira, buscando bonito ali, então o Valídio, a volta, disputou bonito ali, tocou de primeira, com o Vanil, não deu a bola, perdeu-se ali na zona morta, chega a bonidade, ali, Vandinho recupera, em favor do Verdão, a bola tocada, chegou o time de periquito, bota a bola pelo alto, chegou no espaço vazio, não tem ninguém, a bola saiu pela linha de lado, é lateral, em favor da representação do time do Vetera, tá lá então o Mocássio número 2, vai para a lateral, dá uma de gandula, vai botar no meio do Pedro Egúlio, o Mocássio, olha para todos os lados, procura o companheiro melhor colocado, encontrou bonito ali o Valídio, olha Valídio, vira o jogo, para o lado de cá, é Bereu, chegou, Bereu, tocou, Bereu, chegou, passou na metade do campo, a bola enfiada, tentou passar, muito bonito ali, passou, chegou, Zé Fagner, não, não deu, o campo terminou para ele, Júlio. Terminou para ele, porque também a marcação chegou junto, a bola saiu, vai ser marcada ali, o canto bola, ele mesmo na cobrança, então tá aí 2x0 para o Palmeiras, Rádio Coqueiros, FM, equipe Amigos, a bola e o futebol amadou em destaque. E olha o escanteio aí, favor da representação do time do veterano, é falta, é escanteio, falta, falta, o escanteio curto, bola na grande área, chega socando o goleiro gordinho, a bola chega ainda na grande área, a bola tá viva, agora se despachou, Laranjinha sobe, desce, quica no pé, domina bem, tentou ali, a boa não deu, ela quase sai, evitou a saída da representação do Palmeiras, toca a bola, perdeu, tá no mano a mano, tá lá bonito jogando bola, Vitor Papito também, então ali, Vanídeo, a bola saiu pela lateral, em favor da representação do time, do veterano, vai tocando de qualquer maneira ali, o João Neto, desce, jogada perigosa, já partiu o Palmeiras, a bola aí com o Thales Pitbull, olha o Thales aproxima, vai avançando também, Vitor, ainda Thales, vai para a individual, a bola batida, bateu na zaga, bateu na marcação, sobrou bonito, dá um troco à representação do veterano com o Maurício, Cimara vai embora, chega no grande ciclo, passou da metade do campo, o time do veterano quer dar o troco perto, 2x0, olha o Palmeiras, bailando aqui no Valmarzão, vai chegando ali no meio do campo, toca de qualquer maneira, sobra bonito ali para Vireu, toca na bola, bonito ali para Rafael, fez o giro, ajeitou, tocou, chamou a marcação, marcação cerrada ali do Lulu, a bola vai sobrando, para a zaga da representação do time do Palmeiras, chega o Palmeiras ali no meio, apertado, voltou, quase que entrega o taco, a representação, chegou o zagueiro, botou para fora, quase que ele entrega o taco, Júlio! É verdade Paulo Cesar, mas o Dunga não brincou, arremessou a linha lateral, a lateral em favor da equipe do veterano do futebol clube, já cobrado! Olha, 21 anos, é de festa de fundação do veterano de Missy, oferecimento Moreira Esporte, em Tapajé, padaria Missy, organização Marli, padaria São Sebastião, organização Neto Pereira, pizzaria Clube, organização João Neto, Mercadinho Louro, organização do Louro, desce, o time do Palmeiras vai descendo, se manda vai embora, faz firula, faz firula, na frente do marcador, está lá Mateuzinho, chegou a zaga, chegou rasgando, limpou, de qualquer maneira, a bola para o alto, sobrou para o ataque da representação do veterano, se manda vai embora, vai descendo, Zé Fagner, 11 no costado, tentou a tabela, não derrubou o time do Palmeiras, ficou um corpo estendido no chão, Juiz, Mara continua, já se recuperou o atleta, olha a bola pelo alto, ataque da representação do time do Palmeiras, pegou, sobrou de bola bonito ali com o João Neto, 15 anos, já perdeu então para o Vitor, atrasa de qualquer maneira, chegou bonito ali tocando então, chega bonito, Mota, vai sobrando de qualquer maneira, Vandinho, Vandinho está na grama, Júlio! Está na grama, arbitragem, marca falta aqui pela direita, em favor do Palmeiras, do Bom Jardim, vencendo pelo placar de 2 a 0, sente ali o Vandinho, mas já recuperado, falta aqui pela direita, vai chuveirar na área do Veterano Futebol Clube, equipe Amigos da Bola, anunciando amanhã, amanhã 11 da manhã, o seu programa esportivo, o programa exclusivo, é do futebol amador, diga o nome dele aí! Olha o Palmeiras, desce, se manda, vai embora com o Mateuzinho, botou na boca do gol, na área de meta, chegou a joga, parou, se tira de qualquer maneira, botou o rasteiro fraco, será assim, dá rebote, rebote, se retomou o time do Palmeiras, a bola resbala, ali, bonito ali no João Neto, sobra, desce a representação, se manda, vai embora, zé, paga, será, se ele domina, dominou, tá lá 2 na marcação, ele foge da marcação, a bola sobra, toca de qualquer maneira, vai chegando ali, o Mota, virou bonito ali para o Mocássio, pegou o Mocássio, se manda, vai embora na diagonal do big da grande área, olha o goleiro, chegou, então a zaga, bota pra fora, é escanteio, aí galera, a bola corre com o tempo, meu cronômetro marca, 20 sopares, chegados da etapa inicial, jogo festa de 21 anos, dos veteranos futebol clube do Missy, e aniversário do presidente, Dimas Barroso, na TV SPN, na Coqueiros FM, mais emoção, placar do jogo, no campo, palmarzão em Missy, tá lá, veterano futebol clube de Missy, zero, Palmeiras, tem dois de Pirambu, Itális Pitbull, equipe Amigos da Bola, comando Silvestre Estaloni, Paulo César Ponte, Oi, mande sua mensagem, faça seu comentário, participe da nossa transmissão, é transmissão, festa da TV SPN, equipe Amigos da Bola, comando Silvestre Estaloni, mande mensagem, faça comentário, precisamos da sua participação, é para o Brasil e o mundo todo, assistindo este jogo, fecha, aqui nas entranhas do sertão cearense em Missy, distrito de Grausuba, três quilômetros de Grausuba, essa é a representação do veterano, a bola na frente, chegou ali o Rafael, intercepta a bola da mina, em favor da representação do Palmeiras, bota na frente, vai tocando, ali, o dueto de zaga, na representação do time do Palmeiras, botou na frente, chegou bonito ali, toca de qualquer maneira, o Pitbull chega, aperte, recupera, a bola evita a saída, acabou saindo, é lateral, em favor da representação do veterano, Fizzaria Clube, organização João Neto, Mercadinho Ler, organização do Louro, Mercadinho Wilson, organização Wilson e Keila, tá lá, Missy Peças, organização Demarco, oficina do Felipe, comercial Barbosa, organização de Francisco e Fátima e barbearia Maciló, o que houve ali, é lateral ou falta, é falta, já cobrado, chegou, tocou, a bola resbalou, saiu então, pela linha lateral, em favor da representação do time do Palmeiras, equipe Amigos da Bola, 19 anos, próxima quarta-feira, 19 anos da equipe Amigos da Bola, é futebol da gente, é o futebol da terra batida, é o futebol torrão, e olha o time do Palmeiras, Júlio vai descendo bonito ali pela esquerda, se mandava embora o Verdão, a bola chega ali no pico da grande área, passou todo mundo, espera a bola, Vitor pegou, Vitor ajeitou, vai passar, derrubado, Vitor, não marcou mais o árbitro, tira a zaga, Júlio! Pois é, Paulo Cessor, só para ressaltar, ultrapassamos 20 minutos jogados, e o time do Palmeiras faz até aqui um grande jogo, um grande jogo bem postado, e vencendo bem a equipe do Veteranos. Olha lá, o Veteranos descendo, joga perigosa ali para o Cefagner, saiu, o goleiro pegou bonito, deixou o Cefagner, na saudade, ele faz a ligação rapidamente, desce a representação do Palmeiras, se mandava embora, quer terceiro gol, o Verdão, a bola chega, sobra bonito ali, tocou de primeira, buscando alguém, não deu, agradece ali o Beleu, pela representação do time do Veterano. Ele vai tocando na bola, ajeita de qualquer maneira, chegou bonito, toca de qualquer maneira ali na frente da grande área, chamou, falou. Na categoria quadro B, PC, o Palmeiras venceu pelo placar de 1x0, venceu pelo placar de 1x0, o gol do Matador Saboia, que vai receber um prêmio desse jogo, desse gol, na semana pela direção do Palmeiras, quem vai dar é a Moça Braz. É, tá aí o destaque, a rodada dupla já teve a faxida preliminar, estamos agora na principal, e rola a bola, o veterano vai chegando, o Beleu, o Beleu, pelo setor, a de esquerda, a bota na frente, recebeu bonito, tocou de qualquer maneira, vai chegando ali, Lulu, clareou, Lulu, pra fora, malpontaria do número 9 do time do Veteran, Júlio. Mas vai chegando e vai tentando, né, PC, o importante é tentar, o Lulu, ele realmente limpou, bateu a bola, subiu, é demais, linha de fundo, retorna a bola em favor da equipe do Verdão de Bom Jardim. Olha lá, professora Gília, Raul Militão, Antônio da firma, Destões, João Chicó, Maria do Batista, Viviane, Daniela e professor Elis Roberto, Braga Zegalinha, Bada, Antônio Lisse, e o seu Antônio Curica, ele faz pastel de presunto, pastel de queijo, pastel de carne gostosa, o seu Antônio Curica, aqui no Missy, conheci ele. Vai rolando a bola, Bereu, desce a representação do time do Veteran, se manda, vai embora, chegou na intermediária, já perdeu o Ligo, recupera em favor do Verdão, toca, perde novamente a representação do Palmeiras para Mocássio. Olha Mocássio, bota a bola na frente, encontra Bonita, ali o Mota, faz o giro número 8, deixa Bonito, toca para Maurício, 7 do costado, olha o Mau, botou, voltando ali para o Mota, chega no meio, vai intermediária, vira o jogo sem opção, ele bota para Bereu, o número 6, tocou na frente, João Neto, ali o número 10, ainda é Bereu, a enfiada de bola, aí chegou, interceptou, voltou para Bereu, botou para o João Neto, olha 15 anos de idade o João Neto, é veterano, mas tem 15 anos, a bota na grande área, chegou, o Zé Rafael, tocou Bonita ali, Bereu, a bola batida, chega a zaga, tira de cabeça, sobra de bola, segunda bola, fica ali para o veterano com o Vandílio, bota na frente, olha ele, tem espaço e manda, vai embora, vai descendo ali, João Neto, ali o para a direita, chegou o zagueiro, tirou de qualquer maneira, sobra, tocou Bonita ali, Deutinho, vai descendo pela direita, tem campo para ele, está lá o Mocásio, pegou o Mocásio, se manda embora, vai chegando ali pertinho do Pabla Bandeira, vai o cruzamento na área de meta, chegou ali em cabeça, a bola foi para fora, o goleiro acompanhou, o Júlio! Só acompanhou, a bola foi para fora, ali no toque, é mais uma chegada do veterano futebol clube, perde pelo placar de 2 a 0, corre atrás do prejuízo, a informação para a barbearia Maracilon, ainda a oficina o Felipe, a comercial Barbosa, é o Moureira Esporte, em Itapajé, padaria Missy, organização Marli, padaria São Sebastião, organização Nego Pereira, pizzaria Clube, organização João Neto, desce a representação do Palmeiras, se manda embora, vai chegando ali o Vitor, empurrar o juiz, no marcanal de João Neto, tentou roubar a bola, não deu, ela saiu pela linha lateral, em favor da representação do time do Palmeiras, ou do veteras, Júlio? é do Palmeiras, Vandinho na cobrança, Vandinho na cobrança, está lá o número 8, na representação, deixou então para o Igor, o ala direito, na representação do time do Palmeiras, chega de cabeça, tocou de qualquer maneira, vai chegando ali, tocando, mata a bola, sai pela linha de lado, olha o time do Palmeiras, batendo a bola, bonita ali com o Mateusinho, bonito, vai na frente, vai chegando ali Vandinho, fazendo a festa, a bola chega ali, para o Pirambu, chega, o Pirambu, chega, perdeu a bola, recuperou o Bonita, o Mota botou ali para o Mocássio, lá do outro lado, pegou o Mocássio na direita, direita de defesa da representação do veterano, ele desce, a Mota na frente, vai chegando ali o Mota, se manda, vai embora, se enrosca com o adversário, a bola sai, o assistente marcou a normalidade, Júlio? Pois é, lateral em favor da equipe do veterano, do futebol clube, vai lá o Mocássio, jaqueta 2 na cobrança, pela casão de 0 a 0, o primeiro tempo, é o jogo festa do veterano, 21 de fundação. É, tem festa na sua localidade, no seu distrito, equipe amigos da bola, Júlio Souza, na toca do esporte, nós fazemos a festa para você, no rádio e na TV, é falta, toda falta perigosa, está lá Mocássio na cobrança, tomou instância, pertinho ali da lateral da grande área, lá direito, direita de ataque da representação do vetera, Mocássio, o número 2, todo mundo na grande área, hashtag climão na grande área, boa oportunidade, para o time do vetera diminuir, o assistente foi para o lugar dele, está lá posicionado, o árbitro autoriza, correu o Mocássio, Júlio e o alto na área, ele meta, subiu todo mundo, chega de soco, o goleiro tira de qualquer maneira, sobra de bola, ainda tentou por baixo, não deu uma bola prensada, ela saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta, oficina o Felipe, comercial Barbosa, organização Francisco e Fátima, barbearia, macilão, depósito de construção, nego gomes, autoposto Aragão MC, oficina mecânica, o Cuca, e vereador Valmar Filho, volta a representação do time do Palmeiras, vai descendo ali com o Zé, com o Van Lídio, chega Zé Gogó, pelo time do Palmeiras, vai descendo, se manda, vai embora de cabeça, a bola chegou ali na zona morta, sobrando então ali para Neudinho, camisa número 4, pegou Neudinho, rola Rasteirinho, observa o companheiro, bota Bonita ali para Maurício, pede bola a Pereu, a Bereu pediu bola, tem campo para ele, vai se aproximando a marcação, desce Bereu, na diagonal para o João Neto, é uma joia do veterano, tem 15 anos, João Neto, bota Bonita para Bereu, Bereu e João Neto, matando o João Gregor, o Bereu novamente perdeu, perdeu para Mateuzinho, desce o time do Palmeiras, dá o troco, se fecha todo o time do Palmeiras, olha a cabeça na bola, chega Bonito, toca de qualquer maneira, a bola enfiada para o Vitor, será assim, dá para chegar, deu para chegar Vitor, a bola está viva, a bola batida para fora, ele estava sem ângulo, Júlio. Pois é, tentou colocar a grande oportunidade do Palmeiras, era o terceiro gol, a bola passou, caprichosamente para ali de fundo, desperdiça, uma chance de ouro, Paulo César, a informação para o amigo Bada, ao militão Antônio Ulisse, o nosso amigão Curica, ainda autoposto o Aragão. É, está aí a equipe, amigos da Bola Jogo, festa na sua tela da TV SPN, no seu celular para o Brasil e o mundo, e olha o time, olha o time do veterano, descendo já perdeu, recuperou a representação do Palmeiras, a arbitragem diz que houve falta, falta em favor da representação do veterano, do futebol clube, informando, é, Mercadinho Wilson, organização Wilson e Keila Júlio. Agradecer, PC, esse multidão que marca, que presença, né, o torcedor comportado, o seu lugar, fazendo a festa, é assim que merece o futebol amador crescer, PC. E é verdade, futebol da gente, assim, paz e festa. Olha a bola pelo alto, chega a zaga, chegou o Janiel, tirou de qualquer maneira, a bola vai perdendo-se no espaço vazio. Ai, galera! A bola corre com o tempo! E olha o time do Palmeiras, se manda vai embora, mas chega na linha ouvida, ingressou na área perigosa, para a batida para fora! Meu cronômetro marca! 30 jogados da etapa inicial. Jogo festa de 21 anos, dos veteranos Futebol Clube do Missy, e aniversário do presidente, Dimas Barroso. É, na TV ESPN Boqueiros FM, mais emoção! O aclar do jogo, no campo Palmarzão em Missy! Veterano Futebol Clube de Missy, zero! Palmeiras! A dois de Pirambu, Itália Speedbook! Equipe Amigos da Bola, Comando Silvestre Estalone, Palmeiras, e olha o time do Veterano, se manda vai embora, pegando ali o contra-golpe, dispara, rapidamente vai tocando ali, Lulu, pegou, passou por todo mundo, deixou o Ingo na saudade, a Lulu deixou o segundo na saudade, ele é bom de bola, é bom de filme também, ainda aí o Lulu, camisa número 9, faz o giro, procura a brecha, recua para quem chega, chegou ali, Mocásio, Mocásio com a bola, se fecha todo o time do Palmeiras, teve grande oportunidade de diminuir, time do Veterano, a bola chega na intermediária, rasteiro, Ambolito tocando para Bereu, mirou o Bereu, encheu o pé, a bola Perenê com a garra, o goleiro Gordinho! Veterano Futebol Clube de Missy! Joga daça do Bereu, Júlio! É, joga daça PC pela esquerda, o Pereu encheu o pé, o Gordinho, tranquilo, na sua meta, fez a defesa, PC é o seu Bilveira, está feliz da vida aqui, para estar aqui hoje no Missy, ele acordou duas da manhã, para poder estar aqui, está feliz da vida, satisfeito por demais PC! Que beleza, então ele que passa a festa, a bola vai chegando, se manda ali o Lulu, joga da perigosa, o Lulu chegou, o goleiro, a bola sobra para o João Neto, é o Vitano, o João Neto chegou, o gol por trás, empurrou, é falta! Pegaram, levou, a tranca por trás, o João Neto é falta perigosa, Júlio! Paulo Sérgio, não é à toa que esse garotinho é titulado veterano, rapaz, é liso, se deixar vai para cima, faz a firula, falta marcada, perigosa, em favor da equipe do Veterano Futebol Clube, Dimas Barroso tem um olho clínico, não é à toa que o cara tem a camisa 10, e só tem 15 anos, aguenta coração! É, está lá, é João Neto, a joia do time do Veterano, se ele não é veterano, é 15 anos de idade, mas joga no veterano, muito bem, falta perigosa, na diagonal do goleiro gordinho, está lá Lulu, é bom de filme, bom de bola, do lado dele está lá, o João Neto, está também ali, o Negro Pereira, arruma a casa aí, quem é que está dando pinta, quem vai bater, Júlio? Pois é, tem o Negro Pereira, tem o Negro, tem o Lulu, já está ali os dois mais próximos da bola, arbitragem, tenta ali organizar, cadê a bola? Faltando bola? Não, não, tem alguém ali no solo, o goleiro está caindo, parou tudo, Júlio? pede a equipe médica, alguém ali está sentindo, o arbitragem já chama ali, a equipe médica, com gentileza ali, para poder fazer o atendimento, nesse momento, uma brisazinha, começa a ventilar, aqui a Arena Valmazão, que jogão de bola PC, a informação para, Depósito Negro Gomes, e a barbearia Macilom. Enquanto o goleiro se restabelece, gente, esse campo é lindo, é verdinho, tapete verde, é no pé da Serra de Iraçuba, é uma paisagem sensacional, o campo Valmazão, aqui no Miss Iraçuba, aí nas imagens da TV SPN, mostra aí, mostra aí a serra, mostra aí, a beleza que é a cidade, o distrito de Missi, aqui em Iraçuba, onde nós estamos, muito bem, o árbitro, marcou ostensivamente, a posição da bola e da barreira, está com a mão na cintura, Lulu número 9, está lá também, do lado dele, o número 8, Mota Júlio, é isso aí, o é Mota, o é Lulu, estão preparados, tem ali 3, 3 da barragemina, uma certa demora, o Palmeiras acha é bom, porque vence pelo placar de 2x0, seu João Braz, está aqui super alegre, aqui nas margens da Arena Valmazão, está vibrando com o seu verdão PC, olha lá, entrega o taco, está lá o Palmeiras fazendo, demorando muito, então, Palmeiras agradece, a demora da arbitragem, ele marcou ostensivamente, a posição da bola e da barreira, tem 4 homens na muralha, o mano agora chegou bonito ali, Lulu, número 9, da pinta que vai bater, botou a mão na cintura, capricha Lulu, diminui, agora é bom momento, ficou, então para o Mota, é o Lulu, a bola batida para fora, ela vai sob o travessão do Gordinho, fosse mais um baixo, ia direto em Júlio, ele tentou colocar, né PC, tentou colocar, mas a bola subiu, nessa cobrança de falta, o meu entendimento é muito jeito, a questão jeito, é assim que batia na bola, Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano, entre outros, é jeito PC, e olha o Palmeiras descendo, ia chegar ali na marcação, ali toca de qualquer maneira, o Negro Pereira, bota a bola para frente, a bola vai sobrar ali para o Neudinho, a bola chegando no Dunga, a zagueiro da representação, deixando ali para o goleiro Gordinho, goleiraço da representação do time do Palmeiras, rapidamente ele faz a ligação para Janiel, bota a bola na direita, na esquerda ali para o Rafael, desce o Rafa, se manda vai embora, vai passando ali por todo mundo, chegou o Pirambu, ao todo o primeiro gol, deu-se o Pirambu, ele já serve, bonito ali para Vandinho, volta de qualquer maneira para Rafael, pegou o Rafael, chegou a marcação, ele solta rapidamente ali para o Zé Gogó, olha o Zé Gogó, vai virar o jogo para o Igor, será se dá para o Igor, chegar a bola com muita velocidade, deu para chegar ou não, saiu o Júlio, saiu não, não saiu não, olha aí o Zé Neto, atrasando, jogador cracaço na representação do Veteran, a bola toca, está aí João Neto, agora, entregou o taco João Neto, a bola sobra, vai descendo bonito ali, Mateuzinho, chega bonito o Vitor, bota para Mateuzinho, perdeu, recuperou, segurado por trás, Juiz marca falta, em favor da representação do veterano, chega, doito de zaga, a bola vai chegando ali com o Valídio, bota na direita, buscando o Bocásio, a informação, no oferecimento do seu Antônio Curica, o homem do pastel, só para dizer PC, que esse mesmo Palmeiras, joga a Copa Amigos a bola, está na fase, cidade contra a cidade, jogando, aí é o jogo da volta, contra o Ceará de Bela Cruz, e olha o time do Palmeiras, defendendo-se, a bola chegando bonito ali, com o Zé Gogó, ele corre atrás da bola, não evita a saída, para evitar o escanteio, a bola chega, toca bonito ali, para Janiel, toca a bola no campo de defesa, a representação do time do Palmeiras, bota para frente, chegou de cabeça, desconectado, a bola saiu pela linha de lado, é lateral, em favor da representação, do time do Palmeiras, está lá, Antônio Curica, Antônio Ulisse, Bada, Zé Garinha Braga, e o professor Elis Roberto, informam, Ok PC, a bola em favor da equipe ali, do Palmeiras, pela sua defensiva, a arbitragem autoriza, já em reposição, informando, como era o Celbaraposa, Mercadinho Wilson, e também do Raul Militão, olha o Palmeiras, e olha lá o Neudinho, protegendo a bola, nas costas dele, está lá o Vitor, jogada perigosa, levou a nele, olha o Neudinho, mostrou raça, olha lá, vereu, recolheu, tem espaço para ele, sem mandar, vai embora, está lá João Neto, o craque no time, está lá ele, o número 10 de calcanhar, que letra bonita, que estilo, a bola sobra, toca de qualquer maneira, vai descendo ali, Lulu, o parro, dá um Lulu, trombando com todo mundo, botou na frente, tocou de qualquer maneira, a bola vai chegando ali, com o Maurício, olha o Maurício buscando o ângulo, para a batida, botou lá para o outro lado, já se fecha toda a representação do Palmeiras, a bola sobra, árbitro a pita, marcou a normalidade, Antônio da firma, Raul Militão, professor Tília, vereador Valmar Filho, oficina mecânico Cuca, autoposto Aragão em Missy, depósito de construção, o Nego Gomes, partida paralisada, agora não, partida paralisada, está lá a saída de bola, em favor da representação do time do Palmeiras, bota na frente, toca de qualquer maneira, vai chegando ali, o Taris Pitbull, eu ouvi, uma falta, juiz paralisa e marca falta, em favor da representação do time do Palmeiras, lá do outro lado, vai tocando a bola, vai descendo a representação do Palmeiras, tentando ali ensaiar o terceiro gol, chega Bonito, toca de qualquer maneira, vai deixando ali para Mateuzinho, está lá o Mateuzinho, todo mundo vai para a grande área, também o Pirambu, o Tales Pitbull, todo mundo na grande área, torcida brasileira, bom momento ali para o time do Palmeiras, partindo ali para o final do primeiro tempo, daqui a pouco tem um show do intervalo, botou Bonito, é Zé Gogó, Zé Gogó faz o gestual, reclama dos companheiros, botou na frente, a bola passou, sobrou para o Neudinho, zagueiraço na representação do veterano, ele desce Bonito, toca a bola rapidamente, vai deixando ali João Neto, a piscar jogo, o João Neto deixou ali para o Neudinho, botou na frente, toca de qualquer maneira, Lulu, deixou a bola passar, não deu, recebeu o trinco, a bola sobe do árbitro, paralisa a marca, lateral, em favor da representação, do time do veterano, já botou ali para o Zé Fagner, chega o número 11, deixa Bonito ali para o João Neto, pegou o João Neto, na cima dele, está lá Zé Gogó, ainda João Neto, se livrando de dois, perdeu a bola, recuperou o time do Palmeiras, se mandava embora, chegou com o Vitor, vai ele, a bola vai chegando, com o Thales Pitbull, olha o Thales, é gol, bola na rede, é gol, é gol, Palmeiras, do Palmeiras, Pirambu, Pirambu, Thales, Thales Pitbull, Thales Pitbull, camisa número 9, Palmeiras, é tem bola no véu de noiva, tapete vermelho para ele, Thales Pitbull, número 9, na trinca do jogo, Júlio, no contra-ataque do Palmeiras, que golaço do Palmeiras, de Bom Jardim, Thales Pitbull, que joga a taça, bateu colocado, não deu para o goleirão, Aglaílto, balança, rande no Valmazão, no grande, pela Catala, Palmeiras, 1, 2, 3, é o segundo dele, tem nome, Thales Pitbull, camisa 9, Gatéu no Futebol Clube de BC, tem zero, é gol, é gol, é gol, o Guelos FM, 9,5, está aí, olha a bola, é o time, é do vetera, na grande área, na frente, a bola sobe, desceu de cabeça, trabalhou por cima, chegou bonito ali, o Zé Fá, disputou com o goleiro, o Guelos, o Guelos, o levou a melhor, leva vantagem, ergue o braço, árbitro, termina o primeiro tempo, começa o som do intervalo, Júlio, Beleza, Paulo César Ponte, que primeiro tempo do Palmeiras, vencendo pelo placar de 3 a 0, a equipe do veterano, comemorando seu vigésimo primeiro aniversário, aqui na Arena Valmazão, cadê o Thales Pitbull, ou direciono do Palmeiras, Thales Pitbull, por gentileza, chega para cá, para a gente ouvir aqui o Thales Pitbull, vai começar aqui o bate-papo, daqui a pouco também trazer a galera do veterano, Thales Pitbull, cadê o Thales, chega aí Thales, dois gols na partida, não quer falar, dois gols e o show, rapaz, Thales Pitbull está envergonhado, está sorrindo ali só para o chão, vem falar aqui comigo, rapaz, Thales Pitbull, autor de dois gols aí nesse primeiro tempo, Palmeiras vencendo pelo placar de 3 bolas a 0, vamos lá, ouvir aqui o capitão do Palmeiras, é o camisa, é o camisa 4, pronto, é o Janiel, Janiel chega para cá, Janiel, Rádio Coqueiros, avaliação desse primeiro tempo, o Palmeiras vencendo bem, a equipe do veterano do futebol clube, depois de uma longa viagem, para vir para essa festa, mas o que vale é a presença, exatamente esse compartilhamento do futebol amador, boa tarde. Boa tarde meu amigo Júlio Souza, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí, primeiramente agradecer a Deus, né cara, por ter conduzido a gente até aqui, caminho longo aí, caminho ruim, bastante ruim, graças a Deus a gente chegou aqui em paz, e espero que todo mundo chegue em paz, e falar aqui do jogo, o time dos caras aí é bom, a gente está ganhando o jogo de 3 a 0, mas o jogo está aberto, tem muito jogo aí, tem o segundo tempo todinho, jogo é de oportunidade, a gente teve uma oportunidade ali, aí fez, a gente fez um primeiro tempo aí bom, agradecer o primeiro time dos caras aí, pelo convite, time bem organizado, bastante pessoas aqui assistindo, e a gente vai para o segundo tempo aí, na mesma pegada, respeitando os caras, que a gente veio para cá, não foi à toa não, a gente veio para cá por indicação, porque o nosso time é bom, o time dos caras também é bom, mas existe o respeito dentro de campo, a gente mostra que a gente é bom fazendo gol, é assim, no segundo tempo aí, a gente vai com tudo de novo. E o zagueirão da equipe do Palmeiras, o Janiel, ele falou uma palavra importante, futebol é feito de oportunidades, é verdade, se você tem oportunidades no futebol, você precisa converter, às vezes eu fico até exatamente assim, vendo o comportamento de alguns diretores, que a sua equipe joga bem, cria oportunidades, não faz e depois fica, às vezes culpando isso ou aquilo, você tem que ter esse entendimento, então está aí, parabéns aí, vencendo pelo placar de 3x0, cadê o Júnior, treinador Júnior aqui do Palmeiras? Alô Júnior, chega aí Júnior, conversar aqui um pouco, com a nossa equipe esportiva, o Jurandir também, cadê o Jurandir? Cadê o Jurandir também, a turma do Palmeiras, né? Também daqui a pouco aguardar, a turma aqui do veterano, é o pessoal do Dimas, Dimas Barroso, já já temos a segunda etapa, vamos aproveitar, povão, vamos aproveitar, conversar, não é todo dia que a Rádio Coqueiros vem aqui no Missy, todo dia que a Rádio Coqueiros vai lá em qualquer outra comunidade, para isso aqui tem um custo, tem todo o deslocamento, uma logística, então vamos aproveitar essa festa, isso aqui é festa, é futebol, é lazer, é realmente o futebol que a gente sempre proporciona, informação para o como era Cádio Wilson, como era Céu Barbosa, abraçar também o vereador Valmar Filho, também marca a presença, a torcida do veterano, ouvi aqui o camisa 9 do veterano, chega aqui Lulú, o Lulú ele é feitor de gol, o veterano é sócio aqui da toca do esporte, e toda nota do veterano ele faz gol, quem sabe, está guardado, Lulú, as emoções para a segunda etapa, a sua avaliação, desse primeiro tempo, boa tarde. Boa tarde, primeiramente agradecer a Deus, pelo momento, eu acho que o time tem que se aproximar, mas o time deles toca muito a bola, chama a gente para cima, e a gente está só se defendendo, a gente está perdendo o jogo, se a gente não sair para cima, a gente não vai buscar nenhum empate. Há muitos anos você joga aqui com o veterano, Lulú? Há quase 10 anos. Então está aí, tem identidade, quase 10 anos, veste a camisa do veterano, valeu meu garoto, boa sorte aí na etapa complementar, alguém mais do veterano, para bater aqui um papo com a gente, algum atleta aí, está beleza, chama aqui a camisa, o Zé Fagner, chega aqui, Zé Fagner, está por aqui, tirou a chuteira, correu muito, atleta que jogou nesse primeiro tempo, para ouvir também a avaliação do Zé, fazer o que Zé? Para voltar agora, placar 3 a 0, mas é futebol, por isso que é gostoso o futebol, amador, profissional, pode ter exatamente uma revanche, com a bola na rede, a sua avaliação. Rapaz, agradecer muito a Deus aí, por estar fazendo parte desse time aí, e nós temos que ir de cabeça erguida, para buscar o empate aí, baixar a cabeça para jogar não, que os caras são bons, o time deles, foi 3 vacilos, foi lá e fizeram 3 gols, vamos buscar o empate aí, se Deus quiser. Beleza, valeu, está aí o camisa 11, Zé Fagner, da equipe do veterano futebol clube do Missy, Paulo César, eu devolvo o som para você, locutor, que dá um show! Paulo César Ponte, Ui, jogo festa, aqui em Missy, Iralçuba, 21º ano de fundação do veterano futebol clube, o Madeira, subtenente Madeira, meu amigo de longas datas, que está promovendo essa festa, conheço ele como Madeira, subtenente do corpo de bombeiro, eu trabalhei no corpo de bombeiro, e convivi um bom tempo com o Madeira, parabéns para ele, neste jogo sensacional, em Missy, Iralçuba. Oferecimento deste jogo, festa dos mais conceituados patrocinadores do seu Antônio Curica, Antônio Ulisse, Bada, Zé Garinha Braga, professor Elis Roberto, Daniela e Viviane, Maria, do Batista, João Chicó, Destões, Antônio da Firma, Raul Militão, professor Tília, vereador Valmar Filho, oficina mecânico Cuca, alto posto Aragão em Missy, depósito de construção, Nego Gomes, barbearia Macilon, comercial Barbosa, oficina o Felipe, Missy Peças, organização Demarco, mercadinho Wilson, organização Wilson e Keila, certo, mercadinho Louro, organização do Louro, pizzaria Clube, organização João Neto, padaria São Sebastião, organização do Nego Pereira, padaria Missy, organização do Marli, e o Moreira Esporte em Tapajé, jogo festa, no pé da serra, Júlio! Ok, Paulo César, só para ressaltar e agradecer também, PC, o nosso amigo Auri Braga, Auri Braga é o homem aqui do Paredão, Top 10, que Paredão, agradecer aqui exatamente pela atenção que teve aqui ao Dimas, chegou aqui com o seu Paredão, cedeu gentilmente, para poder a galera nos ouvir, aqui nessa praça esportiva, deixa eu chamar aqui a Moça Braz, Moça Braz, por gentileza, vem aqui minha querida, pode vir, você está longe, mas dá para vir, se puder, pode vir de joelho nesse gramado espetacular, vem aqui por gentileza, eu estou sabendo que a moça vai ser presidenta do Palmeiras, então a gente tem que conversar isso aqui, tirar essa história limpo, Moça Braz, pode vir, vem por gentileza, vem aqui, está distante, está se escondendo, vem conversar com os amigos da bola, rapaz, é, vai ser a presidenta do Palmeiras, presidenta, essa comércio não está certa, assim que o juro é de encerrar o seu mandato, ela vai assumir, vem aqui moça, por gentileza moça, vamos aqui, conversar aqui um pouco, Palmeiras de Bom Jardim, essa equipe que disputa a décima Copa Amigos da Bola de Futebol, perdeu no jogo da ida, no confronto cidade, para o Ceará de Bela Cruz, num grande jogo, mas não significa dizer que está nada perdido, o placar foi de 2 a 1, foi isso, o seu, é seu Bil Vieira, o jogo de volta acontece na próxima semana, e é esse Palmeiras que estamos vendo aqui hoje jogando, fazendo a festa do veterano futebol clube, nessa belíssima arena, Arena Valmazão, saudade do tempo que eu jogava, Luzimar de Castro, aí, bolazinha só no jeito, rapaz, foram tantos gols de letra, rapaz, abraçar o Ferreri no estúdio, eu vou estar rindo, grande Ferreri, eita, diabo, rapesto, é rapaz, Paulo César Ponte é com você, meu garoto, valeu, 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 está aí o Júlio Souza, no gramado, do campo, Valmarção, em Mishira, Suba, daqui a pouco, o segundo tempo, o bicho vai pegar, três para o time do Palmeiras, zero para o veterano, você acompanhou, e de volta, Júlio, vamos ouvir o hino do veterano, enquanto a bola volta a rolar, Paulo César, vai, A sua história merece ser contada, a sua força é para ser reconhecida, a liderança entre os campeonatos, e o apoio desta fiel torcida, o nosso time cresceu rapidamente, e a vitória jamais saiu dos planos, a amizade, o amor e o respeito, é desse jeito o timido os veterano, verde, amarelo e branco são as cores, já são destaques em toda a região, suas estrelas no peito tatuadas, mostram o empenho de um grande campeão, como visita merece o seu respeito, como mandante requer o seu valor, O seu CT é cheio de harmonia, sua alegria é o sócio torcedor, 6 de abril do ano 2002, o nosso time passou a existir, e foi crescendo e alguns anos depois, foi se tornando o melhor time daqui, contém mais um título por ser um vencedor, com humildade é o time que mais vence, Dimas Barroso é o grande fundador, dos veteranos, dos veteranos, orgulho e ciência, Dimas Barroso é o grande fundador, dos veteranos, dos orgulhos e ciência, Jogo Festa de 21 anos, dos veteranos Futebol Clube do Missy, e aniversário do presidente, Dimas Barroso, Vai começar o segundo tempo, o árbitro já chama a galera, agora o time, o time do veterano vai defender o gol, que fica à esquerda da tela da TV ESPN, à esquerda da cabine de rádio da Coqueiros FM, aqui no estádio Valmarzão Campo, Valmarzão MX, MX, Irão Suba, por consequência o time do Palmeiras, no segundo tempo, vai defender o gol, que fica à direita da tela da TV ESPN, para o Brasil e o mundo, torcida brasileira, é jogo Festa, alterações, substituições, no time do veterano, para oxigenar os veteras, Júlio, é isso PC, já já vou confirmar, quantas alterações, vai ser modificada, aqui no time do veterano, mas você já pode colocar, o camisa 17, vai para o jogo, é o Willam, o Willam 17, né, é o Willam, mas já já vou conferir, aqui com o Dimas, assim vai ter só uma alteração, mais de uma, é, para exatamente, já já recomeçar, a etapa final desse baita jogão de bola, então, o Willam, camisa 17, já já, a gente confere, quem sai PC? Muito bem, vai começar o jogo, vai dar o toque inicial, a representação do veterano, futebol clube de MC, completando hoje, 21 anos de festa, e a Coqueiros FM, a TV Espírito, equipe Amigos da Bola, fazendo a festa, para o Brasil e o mundo, tem festa, no seu bairro, no seu distrito, em qualquer lugar do Brasil, contrate Júlio Souza, lá na toca do esporte, a equipe Amigos da Bola, é TV e rádio, para você, estamos na TV Espírito, para o Brasil e o mundo, mande sua mensagem, faça seu comentário, é, jogo festa, em Missi, distrito de Iraçuba, para você, muito bem, vai começar, segundo tempo de jogo, 3 para a representação do Palmeiras, ego para a representação do veterano, futebol clube, vai começar o jogo, está lá o árbitro, olha para todos os lados, ele consulta ali, os seus assistentes, olha o cronômetro, ele tem dois, vai começar o segundo tempo, torcida brasileira, 3 para o Palmeiras, 0 para o veterano, futebol clube, está lá o Júlio Souza, verificando então, alterações, daqui a pouco, a informação para você, é a equipe Amigos da Bola, quarta-feira, 19 anos, de sucesso, da equipe Amigos da Bola, rádio e televisão, certo? Futebol da Gente, campeonato brasileiro, campeonato cearense, basquete, vaquejada, tudo o que você imaginar, a equipe Amigos da Bola, faz obra milagre, meus amigos do Brasil, muito bem, autoriza o árbitro, começa o jogo, bola, Rolando, César Ponte, primeiros movimentos de bola, para a Palmeiras 3, veterano 0, nessa representação do veterano, lá pelo setor de esquerda, com o Bereu, tocou na bola, recebeu novamente o Bereu, ele tenta partir para o ataque, não deu, chegou a marcação em cima dele, pisou, barcó colado, nas costas dele, não deixa progredir, acabou, dando um pisão, juiz paralisa a marca, falta, em favor da representação, do time, do veterano, tá lá João Neto, deixa pro companheiro, toca Bonito lá na frente, a bola vai chegando ali, para o Bereu, pegou o Bereu, passadas rápidas, olha o cruzamento, chegou fechando a marcação, Vandinho, Bereu, levou a melhor, chega Bonito ali, João Neto fez o giro, penetrou na grande área, vai tentar fazer o gol de honra, chegou, marcou, caiu, o árbitro paralisou e marcou, falta, em favor da representação, do time do Palmeiras, Moreira, Esporte Itapagé, Padaria Missinha, Organização Marlim, Padaria São Sebastião, Organização Nego Pereira, tá lá alguém caído, tem corpo, estendido do chão, daqui a pouco o Júlio fala, tá lá o Jolinho, tá aqui pertinho da gente também, tá aí toda a galera, uma galera legal, recebendo a equipe, amigos da bola, que beleza, que festa bonita aqui em Missy, nós estamos felizes com a recepção, é da galera, aqui de Missy, aos amigos da bola, na TV e no rádio pra você, olha lá a falta em favor da representação, do time do Palmeiras, é, observando bem o Júlio, olho clínico em cima do PC, olha a bola a meia altura, vai descendo ali, saindo da representação do time do Palmeiras, tá lá Vandinho, botou na direita, buscando ali o Ivo, chega, toca de qualquer maneira, perde a bola, recupera a representação, do veterano, vai botar, chuveirinho alto ali na área, alimenta, chegou a zaga, tirou de qualquer maneira, chegou bonito o goleiro, gordinho, observou, chega de qualquer maneira ali, o Janiel solta a bola, a bola vai chegando, cuidado aí Julinho, passou bonito ali, o Thales Pitbull, olha o Thales botou velocidade, pegou o VAR, pegou a diferença, limpou, protegeu, protege a bola com o corpo, chegou no espaço vazio, a bola sobra, para o goleiro, Agla Hilton, ele solta a bola, é na Ica, desce a representação ali, do time do Pitbull, chegou bonito, desce rapidamente, vai descendo Ilha, desce bonito, toca de qualquer maneira, já perdeu a bola, para a representação do Palmeiras, a bola enfiada, é para o Thales Pitbull, tá na banheira, na banheira, tocou a marcação, olha assim o Antônio Curica, ele faz pastel, de queijo, de presunto, tá também patrocinando esta festa, olha o time bonito ali, o time do veterano, chegou ali, tocou de qualquer maneira, bota, fez o giro bonito, bota bonito ali, toca de qualquer maneira, vai descendo ali, João Neto, chegou bonito, sobra de bola, perdeu, recuperou o time do Palmeiras, chegou para o Rafael, matou no peito, na Rafael, colocou na grama, a bola sobre, desce o time viriquito, a bola vai chegando, passou bonito, desceu o Rafael, semana vai embora, a bola tocada, chegou na grande área, a bola tá viva, chegou o goleiro, Agla Hilton, pegou bonito, Júlio, informando o PC, exatamente, pegou bonito, agora vamos para as mudanças, do veterano, que mudou quase o time todo, PC, a começar com o goleiro, saiu Agla Hilton, camisa 1, entra o camisa 22, o Baba, goleiro Baba, já jogando camisa 22, mas vamos lá, vamos ao veterano, PC, olha o veterano com a bola, pode fazer o gom de honra, chegou, tirou de qualquer maneira, outra alteração no time do veterano, Júlio, saiu o Mocássio, sai o Mocássio, entra o Toninho da América, com a camisa 2, a camisa 2, mas agora é Toninho da América, na vaga do Mocássio, PC, Toninho da América, camisa 2, muito bem, muito bem, saiu o Negro Pereira, camisa 3, para a entrada do Henrique Bueno, Henrique Bueno também entra com a 3, Henrique Bueno, Henrique Bueno, com a 3, já em campo, todo mundo participando da festa, Júlio, exatamente, vamos nessa, mais uma mudança, saiu o zagueiro 4, Neudinho, Neudinho saiu para a entrada do Giliard, camisa 3, Giliard 3, isso, camisa, aliás, o Giliard 4, manter a camisa aqui, 4, 4, 4 Giliard, e o Pereira, beleza, Pereira permanece, sai o Van Lídio, sai o Van Lídio, para a entrada do 16, Joésio, Joésio 16, já no campo de jogo, Joésio 16, no campo de jogo, passa para frente, PC, só mais uma, vamos lá, vamos lá, o João Neto saiu camisa 10, o João Neto entrou 10, camisa 10 também, Chiquinho Missy, Chiquinho, já em campo, Chiquinho Missy, daqui a pouco a gente completa, vamos para o jogo, olha a bola tocada, vai descendo ali, a representação do Palmeiras na direita, se mandava embora, é o Higo, chegou, observou, perde a bola, recupera, Joésio recebeu, Joésio toca na bola, de qualquer maneira, vai descendo ali, a representação do time do Veteran, na frente da grande área, a bola chegou, Joésio com ele, o número 5, chegou, tocou, chegou a zaga de bico, afasta o perigo, toca de qualquer maneira, para a linha lateral, é lateral, Júlio? A bola não saiu, PC? Não saiu, vai tocando a bola, a representação do time, do veterano de cabeça, goleiro gordinho, pegou, não deu troco a ninguém, vai fazer a ligação rapidamente, faz o gestual, pede para os seus companheiros, se acomodarem, se firmarem na sua posição, olha a bola pelo alto, tocou bonito, chegou legal ali, o Tares Pitbull, toca na bola, vai descendo ali, a representação, chegou bonito, tocou, fez o giro, protegeu, desce de qualquer maneira, sentiu, sentiu, o juiz não marca nada, desce a representação, do time, chegou o 17, vai descendo ali, o William, desceu bonito, é ele, o William chegou ali, a marcação, a bola foi para o pau da bandeira, chegou, não saiu não, chegou ali no quadrado de ciclo, a bola toca de qualquer maneira, vai chegando a Pito, o árbitro, vai atender o jogador, que está caído há alguns minutos, em Júlio. É verdade, é a atleta do Palmeiras, de bom jardim, continuando aqui, pensei com as mudanças no veterano, saiu o camisa 9 Lulu, 9 Lulu deixou o campo de jogo, para a entrada do camisa 17, o Willam, o Willam 17, já em campo, e também saiu o atacante, camisa 11, Zé Fagner, o Zé saiu para a entrada, do camisa 5, Henrique Inácio, camisa 5, Henrique Inácio, já no campo de jogo, muitas mudanças, promovida pelo Dilma Barroso, como você falou, a festa, todo mundo participa, todo mundo participa, da festa, a bola chegando, a bola rasgada, o árbitro marca falta, em favor da representação, do time do Palmeiras, falta perigosa, a bola vai chegando ali, o árbitro marcou falta, onde é que está a bola, falta Júlio, está lá Mateuzinho, ajeitando a bola, é a bola perigosa, tem bola na área, ele meta Júlio, ele prefere curtinho, bota na diagonal, recebe, olha o time do Palmeiras, descendo ali pelo centro, ali esquerda, volta para Mateuzinho, na bola dividida, a bola vai sobrando, bonita ali para o próprio Mateuzinho, atrasa, marca a saída de bola, representação, a do veterano, chegou na linha de fundo, tocou de qualquer maneira, a bola saiu pela linha de lado, é lateral, em favor da representação do time do veterano, equipe amigos da bola, TV SPN, Goqueiros FM, para o Brasil e o mundo, para Goqueiros FM, novo transmissor, nova antena, brevemente, no Nordeste Inteirinho, a bola trocada, nessa representação, o do veterano, chegou bonito ali, toca de qualquer maneira, o William, a bola batida para o gol, o goleiro avisa a vista, a bola passa à esquerda, pela linha de fundo, Júlio, o chute do Chiquinho Missy, camisa 10 ali pela esquerda, a bola passou pela linha de fundo, apenas retou no bola, em favor do Palmeiras de Bom Jardim, inclusive o Tales Pitbull, mandou alusão para o seu papai, o Gibi, lá em Santana, o Tales que é filho aí, do Gibi PC, olha lá, a bola vai chegando, o Potônio da América, chegou bonito, recebeu, fez o giro, recebeu a falta, dá dor em cima dele ali, o Mateusinho, falta em favor da representação, do time do Vetera, chega bonito ali, o número 8, o Mota, camisa número 8, vai para a falta, em favor da representação, do time do veterano, tem bola na boca do gol, pode o time do veterano, diminuir o placar de 3 a 0, muito elástico, 3 a 0, informando, informando, Júlio, cartão amarelo para o Mateus, camisa 10 da equipe do Palmeiras, arbitragem da jogada anterior, premiou o Mateusinho, com camisa, ou seja, com cartão amarelo, falta em favor da equipe, do veterano pela direita, vai chuveirar, vai chuveirar, está lá, Mota número 8, Capriça Mota, o chuveiro ali na área, de meta sumiu, todo mundo de cabeça, a bola vai para fora, ou não, mas que cabeçada, que flechada de cabeça, levou sorte, o goleiro Gordinho, Júlio, pois é PC, a bola saiu sem direção, apenas, já lateral, já cobrado, vem veterano, vem veterano, toca na bola, bola no rasteirinho, paralisou, partida paralisada, pediu, para, parou, parou, por que Júlio? É falta em favor da equipe do veterano, camisa 8 na cobrança, vai lá o Mota PC, pela direita, Mota, Mota, da Talaírio, Mota número 8, na representação do veterano, vai colocar a bola na boca, no gol, você acompanhando nas imagens da TV SPN, para o Brasil e o mundo, pode diminuir, a representação do veterano, no futebol clube, a pita, a arbitragem autoriza, dois homens na muralha, uma na bota na boca, no gol, chegou a saca, mudou para fora, ele deu a flechada, a bola foi para fora, Júlio, é, antecipou na jogada, o camisa 5, Henrique Inácio, mas a bola foi pela linha de fundo, e o placazão está lá marcando, na etapa complementar, Palmeiras vencendo pelo placar, de 3 bolas a 0, olha o Palmeiras descendo, se manda embora, é o Igor, buscou espaço, não deu, chegou, fechou a porta, de qualquer maneira, a representação do veterano, batou, chega bonito ali, Joésio, vai descendo, toca a bola, está lá o Mota esperando a bola, pedindo bola, não deu, botou na frente, chegou a interceptação, olha o time do Palmeiras, agora sim, se manda, Vitor vai embora, foi para a boca, no gol, tem dois na cola dele, tentando ali, o sanduíche, Mota se livra, se livra do terceiro, é ele o Vitor, o número 7, botou na boca do gol, buscando bonito ali, o Tarispe Tibu, uma bola dividida, chegou, Neudinho de Bico, tirou de qualquer maneira, botou para o outro lado, que ataque, Júlio! Pois é PC, jogando sério a defensiva, informando aqui, a nossa amiga, Uri Braga, o homem do paredão, top 10, arrebentando aqui, no Sonzão, na Arena Valmazão, é bola em favor do Palmeiras, vai lá, para o arremesso, camisa 2, o Igor, já efetua a cobrança do arremesso, e olha lá o Palmeiras, jogador perigoso, na grande área, tentou o cruzamento, e a minha altura não deu, chegou o Mota, roubou a bola, dessa representação do veterano, semana vai embora, chegou no meio campo, chegou o Rafael, tomou a bola, houve falta, juiz marca, o assistente confirma, Antônio Curinca, alô seu Curinca, cadê o pastel, Antônio Lice, Bada, Cegarinha Braga, professor Elis Roberto, Daniela e Viviane, Maria do Batista, João Chicó, Destões, e Antônio da Firma, e bola rolando, está lá a bola pelo alto, vai descendo ali, na frente da grande área, do time do Palmeiras, chegou o cabeceou, chega rasgando, o zagueiro Dunga, bota a bola para frente, a bola chega no espaço vazio, na zona morta, recupera, a representação do veterano, botava a bola na frente, deu certo ali no bico da grande área, chegou o bonito ali, o Maurício, tentou fazer o giro, não deu, assistente, ergueu o bastão, Júlio, isso PC, levantou a bandeira, impedimento ali, o camisa 17, o Willem, bola em favor da defensiva do verde, lá de Bom Jardim, a informação para o alto posto, Aragão, é depósito, o Negro Gomes, barbearia Marcilon, e oficina, o Felipe, e desce o time do Palmeiras, se vai dar, vai embora o time periquito, botando bonito ali para o Rafael, o Rafael desce, ele busca agora o Thales Pitbull, dois gols, olha o Thales, desce ali, vai para a linha de fundo, vai mais por dentro do que por fundo, chegou ali no bico da grande área, tentou tomar, agora roubou, bonito a representação do veterano, acima da vai embora, vai descendo bonito ali, Joésio, bota a bola para a frente da bola, dividida a bola, sai pela linha de lado e lateral, em favor da representação, do time do veterano, Júlio. Vai ter mudança, vai ter mudança, já já, mudança, a bola em favor da equipe, do time do veterano, né, aqui na cobrança, o Toninho da América, já preparado o PC. Muito bem, Toninho da América, camisa número 2 do veteranos, vai para o lateral, em favor da representação da casa, a dona da casa, o time do veterano, futebol, clube, 21 anos de história, com o hino, e muito mais time completo, time perfeito, que time, até hino tem, e diga-se, passagem, muito bonito, o hino do veteranos, alterações, o Júlio avisando, olha o Toninho da América, aí galera, a bola, corre com o tempo, meu cronômetro, marca, 11 chocados, da etapa inicial, final, jogo festa, de 21 anos, dos veteranos, futebol clube do MC, e aniversário, do presidente, Dimas Barroso, na TBSPN, na Coteiros FM, mais emoção, do H, do jogo, no campo, Val Marção, e MC, na suba, já tem o futebol clube de MC, zero, Palmeiras, já tem três pitbull, e dois, do Tales Pitbull, equipe, amigos da bola, comando, Silvestre Estalone, é jogo festa, pra você, a equipe, amigos da bola, em MC, irão subir, olha o time, o time do Palmeiras, atacando, chegou ali, de qualquer maneira, o Vitor limpou, a bola batida, a bola rasbalou, saiu, salvou, a bola sobra do outro lado, vai chegando, o bandido descendo, Henrique, a zagueiraço, da representação do veterano, safando-se por um milagre, a bola chega, toca de qualquer maneira, do meio de zaga, chegando ali, Neudinho, já deixou bonito ali, então, informando, chega bonito, toca de qualquer maneira, informação, em nome do Zagalinha, OPC, Copa Amigos da Bola, segundo tempo, nesse momento, nesse momento, um para o Cajazeiras de Tarema, um também para a Portuguesa, o Clássico lá de Tarema, é jogo válido, pela décima Copa Amigos da Bola, faz cidade, repito, Cajazeiras, um, um também para a Portuguesa, no segundo tempo, Copa Amigos da Bola, olha, desce a representação do Palmeiras, a bola sozinha ali, no pau da bandeira, chegou bonito ali, sobrou, facilmente ali, para a representação do veterano, chegou, vai se aproximando ali, da lateral da grande área, preocupado, o goleiro chegou, buscou, abriu espaço, foi para a individual, não deu, a bola está na área de meta, chegou, sobrou, e a informação, Júlio? A saída do Mota, camisa 8, PC, para a entrada do camisa 18, Marcilon, já no jogo, saiu 8 Mota, entrou a camisa 18, Marcilon, mais uma, na equipe do veterano futebol clube. Está lá um jogador sentado do Palmeiras, restabelecendo, tem falta por ali, tem escanteio, o que é que o árbitro está arrumando, por aí em Júlio? Arremesso, Tonho da América autorizado a fazer a reposição de bola. É Tonho da América, camisa número 2, que entrou no segundo tempo, vai fazer a reposição na bola, ultramixida, jogo festa, mexeu agora, time do Palmeiras, daqui a pouco o Júlio confirma para você, Tonho da América, é com a bola, vai colocar, em movimento, chegou, tocou, perdeu, recuperou a representação do Palmeiras, se manda, vai embora, vai chegando ali, Zé Gogó, tocou a bola, tenta sair para o ataque, a representação, Periquita, chega bonito, desce de qualquer maneira, chegou bonito, na diagonal, a bola saiu pela linha de lado, é lateral, em favor da representação do time do veterano, sobra da bola, toca de qualquer maneira, da bola dividida, a bola chega, Kiko subiu, time do Palmeiras pegou a sobra, se manda, vai embora, vai descendo, a Rio Dunga, pegou Dunga, a protegeu, marcando a saída de bola, a bola vai voltar para o goleiro, ali em meio, na fogueira, mas o goleiro foi mais esperto, Júlio. É, mais esperto, igual um gato PC, mudou, a equipe do Palmeiras, saiu camisa 2, Igor, o lateral camisa 2, 16, o 16, Luquiel, beleza? Luquiel já no campo de jogo, a mudança primeira, processada pela comissão técnica do verde. Luquiel, e a bola tocada, ali o Antônio da América, pega Antônio da América, pegou Bonito, o número 2 da representação do veterano, serviu ao companheiro, vai chegando Bonito, tocando de qualquer maneira, se aproximando da grande área, Antônio da América, de bico com estilo, uma trivelinha, abutou para frente, escorregou, recuperou o time do Palmeiras, desce ali pela esquerda, se manda, vai embora, na bola dividida, a bola vai, passou por cima de nós, perdeu-se pela linha de lado, é lateral em favor da representação do time do Palmeiras, está lá 3 para o time do Palmeiras, 0 para o time do veterano Júlio. Essa bola o cachorro quase que fazia de cabeça aqui também, um gol e o PC. Pois é, está aí o nosso Júlio Souza, um homem gol, fale com ele, faça a festa no seu distrito, em qualquer lugar, estamos em Iralçuba, no pé da Serra de Iralçuba, em esse distrito legal, a bola tocada chegou bonita, está ali o Rafa, fez o para-brisa, botou para o outro lado, para o Nubiel, participa Boniel, dá jogada acima da Vaiboronu, ele passa da metade do campo, chegou bonito ali, fechou o ângulo, perdeu o raio de ação, saiu, é lateral em favor da representação, do time do Palmeiras, está lá, eu falei para você, alto posto Aragão, em Missy, depósito de construção, o Nego Gomes, organização, e o comercial Barbosa, organização Francisco e Fátima, Júlio. Ok PC, o Vandinho foi lá, para cobrar o arremesso manual, já cobrada a bola, em movimentação. E olha lá, e é o Vetera, adece o veterano, aniversariando, hoje a bola tocada, estiringada na frente, buscando alguém no espaço vazio, não tem absolutamente ninguém, somente, a zaga do time do Palmeiras, está lá o Dunga pegando bola, pede a bola bonita ali, o Janiel, recebeu a bola Janiel, deu espaço para ele, vai sair, jogando bem a representação do Palmeiras, está lá o Zé Gogó, botou na frente, enfiando a bola para o Tales Pitbull, na bola dividida, sobra, a bonita ali, matou no peito, colocou na grama, agora é o Vetera, que está no campo de ataque, ele vai descendo, costurando, Cimara vai embora, botou na frente, na frente da grande área, tentou limpar o canha, chega bonito ali, o Joésio tentou limpar, não deu a bola, chega, toca, sobra, recupera, recupera bonito ali, o Tonio da América, desce o Veteranos, vai chegando bonito ali, na intermediária de ataque, botou bonito, boa triangulação, chegou bonito ali, Joésio, botou pelo alto, chegou de cabeça, agora sim, vai dar para marcar, marca o gol de urra, para fora, a bola não entra, caprichosamente, Júlio, caprichosamente, Chiqui Missy, na cara do gol, tocou, a bola passou, o goleirão gordinho, só acompanhou, é, e o Palmeiras, dá vantagem pela casão, de três bolas a zero, e insiste a representação do Vetera, se mandando, vai embora, vai tocando a bola bonita, ali chegou o Willem, a bota lá na frente, chegou a bola, resbalou, chegou bonito ali, então, o genial, o recuperou, entregou para o goleiro gordinho, está lá o time do Palmeiras, bailando, vestindo três a zero, a representação do veterano, é jogo festa, aqui Missy, irá o sub, equipe amigos da bola, comando Silvestre, Estaloni, quarta-feira, quarta-feira, a pizza vai, rolar, 19 anos, da equipe amigos da bola, e vai descendo, ali, o Novial, pela direita ali, do time do Palmeiras, na bola prensada, saiu, pela linha de lado, é lateral, em favor da representação do time do Palmeiras, está lá Janiel, está lá ele muito calmo, dá uma de gandula, pega lá, no meio do Pedro Eugulho, no meio do Matagal, rapidamente ele cobra, quer jogo, chegou Mateusinho, o número 10, vai descendo, Silvana vai embora, bola tocada pelo alto, batou no peito, ameaçou, não deu, puxou, para a perna esquerda, recua para quem chega, vai chegando na bola prensada, levou a melhor, a zaga perdeu, recuperou o time do Palmeiras, no bate-rebato, chegou bonito, olha a bola batida, para fora, o Vitor, não acerta a perna, Júlio. Pois é, PC, chance do Palmeiras, o Vitor, camisa 7, limpou, bateu a bola, foi para a linha de fundo, é, chegando a equipe do Palmeiras, nessa etapa, complementar, a informação para o nosso amigo, Auri Braga, o homem do paredão, top 10, ainda do amigo, curica, Antônio Ulisse, Raul Militão, o nosso amigo, Bada, professor, Otilha, Mercadinho Wilson, como era, Céu Barbosa, e ainda, a barbearia Marcilon. Olha, segunda festa 11, segunda a sexta-feira, 11 da manhã, o seu programa esportivo, de todos os dias, a hora dos esportes. As notícias do clube, sócios da toca do esporte, você fazendo, então, um compromisso com o clube, fazendo o jogo festa, você tem Júlio Souza, na toca do esporte. Segunda sábado, 11 da manhã, um chonzaço, de comunicação do futebol da gente. Olha a infiltração do time, ali do veterano, jogada perigosa para a grande área, não infiltra, chegou lá, arbitragem, marcou, goleiro, pegou na bola, tem corpo caindo, Júlio. falta marcada ali, o pênalti, marcou pênalti, é isso, pênalti, em favor da equipe do veterano, futebol clube, ali, foto errado, camisa 17, o Ilami, pênalti para o veterano, PC, pênalti para o veterano, já pega ali a bola, né, o Chiquimissi, o time do veterano, pode diminuir, PC. Beleza, 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 galera, aí está lá, o árbitro cobrou penalidade máxima, agora sim, o gol de honra da representação do time do veterano, o árbitro está lá, exatamente medindo, fazendo as passadas, marcando rigorosamente a posição da bola, e do goleiro, o goleiro de baixo no pau, de baixo no travessão, quem se habilita para cobrançar a bola, já está na marca da Cal, Júlio. Chiquinho Missi, PC, Chiquinho Missi. Chiquinho Missi, Capriça Chiquinho, tomou distância, está lá ele, está lá o goleiro fazendo moitinha, é Missi, Chiquinho Missi, correu para a bola, bateu, é gol! Bola na rede, é gol! É gol! Veterano do futebol clube, Missi? Tô, veterano do futebol clube, Chiquinho Missi, cobrando penalidade máxima, vai embora no véu de noiva, tapete vermelho para ele, Antônio Missi, diminui, Júlio! Diminui, Paulo César, com categoria, Chiquinho Missi, cobrando penalidade, é, bateu sem chance para o goleirão do verde, fazer a defesa, e o placar, é movimentado no Valmazão, está lá, marcando agora. Veterano do futebol clube, Chiquinho Missi, agora tem o camisa 10, Chiquinho Missi, Palmeiras, Palmeiras, de Bonjarati, tem três, Paulo César, ponte, torcida brasileira, olha a bola descida, bola na boca do gol, agarra o goleiro, uma aterrada na grama, trombou com o jogador do Palmeiras, que defesaça em Júlio! Que defesaça, lembrando o PC que na final do Paulistão, o Palmeiras vai fazendo 4x0 para cima, é do Água Santa, é Luzimar de Castro? É, 4x0 é de Lavaz de PC. Olha lá o time tentando descontar mais um, a bola muito comprida foi para fora, galera! A bola corre com o tempo! Meu cronômetro marca 23 jogados da etapa final! Jogo festa de 21 anos, dois veteranos Futebol Clube do Missi e aniversário do presidente Dimas Barroso. Na TV SPN, qualquer um Zé FIEM é mais a moção, olha o time do Palmeiras, pegou de escoberta, a bola vai chegando ali, o talispitibubutó é gol! A bola independente é gol! O gol! Talispitibu. Palmeiras! Gol do Palmeiras! Talispitibu aumentando! Vai embora no véu de noiva, tapete vermelho para ele, Talispitibu! Camisa número 9 aumenta Lacra a tampa do caixão Palmeiras É, Paulo César, jogada trabalhada do time do Palmeiras O rápido Tales Pitbull se criando no jogo Um, dois, três só dele É o quarto gol do Palmeiras Ele bateu bonito, balança a rádio do veterano Mais uma vez o placasal alterado no Valmazão Palmeiras Agora o Palmeiras de Bonjardim tem quatro Veterano Futebol Clube de Vici Veterano Futebol Clube tem um Paulo César Ponte E a Tuzida faz festa, Tuzida quer festa Tuzida faz festa, o time perde Mas a Tuzida é festa inteira Aqui no Campo Valmazão Em Michira, o Suba Oferecimento comercial Barbosa Organização Francisco e Fátima Barbearia Macilão Depósito de construção o Negro Gomes Alto Posto Aragão MC Oficina Mecânica O Cuca Tem falta, Júlio? Tem falta, Júlio? Falta em favor do Palmeiras Camisa 10 na cobrança ali, né? O Matheus Lembrando, pensei que hoje A partir das 20 horas No clube É no clube social do Missi Tem forró o novo balanço E Joãozinho da Iraçuba Quem manda o recado É o nosso amigo Auri Braga Todo mundo É forró Lirando Olha a cobra mal ali O Matheusinho As bolas sobram ali Para o goleiro Para o goleiro O goleiro Baba Vai chegando Desceu de qualquer maneira Do contra-gópio A representação Chegou bonito Tentou diminuir Simona vai embora A bola tá viva É igual dois na marcação Um encosta O outro na sobra Vai pro fundo Toca de qualquer maneira Vai chegando Tentou fazer O toque ali pro colega E recebe Chegou bonito Toca de qualquer maneira A bola vai sobrando Olha a bola batida A bola vai pra fora Passou a esquerda Arrasteira arrasante Assustou o goleiro Júlio Assustou porque foi um belíssimo chute do Joésio Camisa 16 Joésio Mais um chute ali do Palmeiras A bola foi pela linha de fundo Linha de fundo apenas retou no bola Placar de 4 a 1 nessa etapa Complementar a equipe Amigos da Bola E Rádio Coqueiros Na festa do veterano aqui no Missi Tirar o suba pelo segundo ano consecutivo E desce ali o time do Palmeiras Vai descendo ali pela direita Se manda ali no biel Bota a bola Bota a bola pra frente Saiu Agora retoma a representação Do time do veterano Tentou ali fazer o segundo gol Chegou na marcação Sobrou Tocou de qualquer maneira Segura a bola Ficou com a representação do veterano Chega Toma o time do Palmeiras Quem sabe agora Arranca o turgatão Guarda a representação Periquita Desce Desce o verdão Chegou bonito Tocou de qualquer maneira Ali Mateuzinho com a bola Sobrou na paralela Buscando ali no biel Pega no biel Tem espaço pra ele Chegou na metade do campo Já passou da metade do campo Já tá na direita de ataque Da representação Volta bonita ali para Mateuzinho Chega rasgando de bico Bota lá Bonito ali para no biel Disputou a bola Ficou no chão Juiz Marcou Falta Tem jogo caído E sente muito O jogador do Palmeiras Júlio Pela direita ali Tá no solo Jogo paralisado Falta marcada E arbitragem ali Vai consultar de peristinho Inclusive o Dimas Avisa aí Que avisa pra galera Aqui do Palmeiras Que assim que terminar a partida Tem ainda uma recepção Pra galera Aqui do Palmeiras De Bom Jardim É o comunicado aqui Do amigo Dimas Barroso A informação para O Mercadinho Wilson Sua indo oficina O Felipe Comercial Barbosa E Autoposto Aragão Oferecimento também Do vereador Valmar Filho Professora Tília Ao militão Antônio da firma Destões João Chicó Maria do Batista Viviane Daniele Professor Elis Roberto Braga Zé Galinha Bada Antônio Ulisse Curica Olha a bola pelo alto Chegou Primeira zaga Volta ali pro goleiro Tocou bonito ali O goleiro da representação O Baba Da representação Do time do veterano Tocou na bola Botou Botou lado Outro lado Buscando bonito Ali o Tônio América Tônio do América Vai descendo Tônio América Botou um rasteirinho Chegou ali O primeiro combate Ele solta Na paralela Troca de qualquer maneira Vai descendo a representação Do time do veterano Tentando diminuir Tentando fazer mais um golzinho Já tá 3x1 Tentou Olha a roubada de bola No transpato de bola Boa roubada Botou bonito Tocou Agora sim Vai pintar o que No nosso gol Limpou A bola batida Pra fora Desperdiçou Por que que Júlio? Pois é Paulo César Na bola trabalhada Para Luquiel Ele entrou Até com chance De caprichar mais A bola batida Linha de fundo Apenas retornou Bora para a equipe Do veterano futebol clube Ali pra o goleiro Barba A informação Logo mais a noite No clube social Do Missy Forra o novo balanço E Joãozinho da Irasuba Puxando o fole Olha Desce ali Chega na bola Tocou de qualquer maneira Vai descendo bonito A representação Chegou bonito Tocou de qualquer maneira Vai desce De qualquer maneira Júlio Ele botou na frente Tocou de primeira A bola chega na grande área Chegou a zaga Tirou de qualquer maneira Chega toca de qualquer maneira Tenta o Palmeiras Recebe a bola Bota a bola ali Na linha lateral Recebeu Tocou bonito Rafael Não domina uma bola Saiu pela linha de lado É lateral Em favor da representação Do time Do Palmeiras Já cobrado Palmeiras Recebeu Entrega Chega bonito Agradece a representação Do Palmeiras Roubou a bola Ele botou Para o outro lado Ali para no biel Pegou no biel Com a bola Vai descendo Tem espaço para ele A vingidaça pela frente Desce a representação Do Palmeiras Chegou ali no meio Tocou de qualquer maneira Chegou o zé do gogó A proteger Chegou no biel No apoio Chega também Vandinho Chega bonito Vai descendo Encontra espaço Para trabalhar Atrás ali do quinto gol Chegou bonito Ajeitou Girou Ameceu Caiu Perdeu a oportunidade Júlio Pois é A arbitragem não marcou nada Segue o jogo PC Agora sim pode pintar A bola batida de longe O goleiro pegou Largou para fora Evitou a saída Júlio Que defesaça Em dois tempos Na chegada do Palmeiras Chutaço do Matheus O goleirão Pratica a defesa Em duas oportunidades Segue o placazão De quatro bolas A uma informação A informação Para o nosso amigo Antônio Ulisse Ainda o nosso amigo Bada Raul Militão Ainda Mercadinho O Wilson Olha o oficino Felipe Comercial Barbosa Organização Francisca e Fátima Merx Barbearia É o maciló Galera A bola Corre Com o tempo Meu cronômetro Marca Trinta Jogados Da etapa final Jogo festa De 21 anos Dos veteranos Futebol Clube do Missi E aniversário Do presidente Dimas Barroso É na TV Aspen e na Cogueiros A FI é minha mais emoção O aclar do jogo No campo No campo Valmarsão Em Missi Tá lá Vai ter No futebol Clube de Missi Um Palmeiras Quatro Equipe Amigos da bola Comando Representação Do Palmeiras Na bola Dividida A bola Chega Houve a falta Juiz Paralisou Marcou Falta Tem corpo Estendido No chão Júlio É falta Em favor Da equipe Do Palmeiras Se não me falha Memória Já tá Praticamente Escuro O PC O camisa 10 Mateus Ali pelo Solo Foi aterrado Pela direita Falta Marcada Já Ultrapassamos Já 18 horas Já já Deva ter o término Até porque Quem tá vendo Pela internet Talvez não consiga Mais ver Mais nada Já tá Escuro Praticamente Aqui na arena Valmarsão Nessa linda festa No domingão Da páscoa A festa Do futebol Jogo Paralisado É domingo De páscoa Coqueiros FM A TV SPN Fazendo festa em Missy Pro mundo todo assistir Olha a bola tocada Desce o Palmeiras Que é o quinto gol A bola chega Toca de qualquer maneira Vai chegando bonito Ali o Mateusinho Mas jogou de bola É craque de bola E muito jovem ainda Bola chegou no meio Lá na direita De ataque da representação Marinho do time do Palmeiras Botou Ali o Nubiel Pra correr Na linha de fundo Ajeitou Tocou Se infiltra Todo mundo A bola vai chegando A bola disputada Chegou no fundo Chegou Bate Rebate A bola Chega Vai lá pro outro lado Chegou Bonitari A zaga Do time do Veteran Atira de qualquer maneira Marcou o lateral Já cobrado A bola mata no peito Dá o toco O time do Veteran Vai descendo lá Do outro lado Descendo bonito Sobra do bola Desce Toca Botou Na diagonal Recebeu ali no meio Tocou Fez o giro Protegeu Desce a representação Chegou bonito ali Tocando O Valderli A bola choga De qualquer maneira Deixou pro Tônio da América Olha o Tônio Perdeu Perou o Tônio da América Bota na frente Desce bonito Vai embora Desce a representação Do veterano No mano a mano Tocou na frente Ele passou Abutou ele pra jogar Chega Toca na bola Que toca Sutil bonito Chegou A zaga Toma Desce a representação Do Palmeiras Ergue o braço Árbitro Zerou o cronômetro Passou o tempo Da bola Termina o jogo 4 pro Palmeiras 1 para o veterano Júlio Ok Paulo César Termina a festa Termina o jogo De bola 4 para o Palmeiras De Bom Jardim 1 para a equipe Do veterano Do futebol clube Mas o que é importante Essa festa Muita gente Marcando presença Grande jogo De bola Jogo limpo Inclusive aqui Quero parabenizar A PC Arbitrage Também fez um trabalho Bacana Tanto na categoria Quadro B Como agora na categoria Principal Parabéns ao Palmeiras Que veio aqui Exatamente somar A brilhantar Essa festa Da equipe Do veterano Cadê o Dimas Já está quase escuro Aqui nas imagens Dimas Barroso Chega aqui Meu irmão Certamente A palavra Está bom aqui Luzimar na base Está escuro já Está bom Pronto Dimas Barroso O resultado não veio Mas isso é futebol Faz parte Eu acho que A palavra é de agradecimento Também a gente agradece Por você ter trazido Agora De vez A Rádio Coqueiros Com a cobertura Tanto no Facebook Aqui no Paredança Festa linda Parabéns você A sua equipe A sua comunidade Júlio Eu acho que O placar É o que menos importa Depois de uma grande festa Dessa Só queria agradecer A todos Agradecer a vocês Que vieram de Sobral Para cá Agradecer aos ministros Que vieram de Santana A brilhantar A nossa festa Enfim pessoal Quero agradecer a todos Não somente Os que eu já citei Como também Aos nossos torcedores Patrocinadores Ao amigo Auricel Que nos Nos prestigiou Com o seu som Enfim pessoal A palavra é agradecimento Agradecer a Deus Acima de tudo Enfim E Esperar Repetir essa festa Por muitos e muitos anos O resultado Para mim não importa O resultado Todo mundo brincou Todo mundo veio Participou Então Está de parabéns Todo mundo Inclusive vocês Viu Júlio Souza Pela bela cobertura Que fizeram da nossa festa Valeu Dimas A gente que agradece Inclusive você modificou A equipe toda No intervalo Exatamente para dar A oportunidade Para o pessoal também Fazer a festa acontecer Não é Dimas? É nós Fizemos 11 substituições Inclusive ainda ficou O meu amigo Zé Filho de Fora Não foi possível Colocá-lo Mas é assim mesmo Festa Festa Espero que todo mundo Compreenda Nem sempre vai dar Para a gente fazer isso Mas no jogo Como esse Que permitiu A gente fazer As outras substituições Nós fizemos Dimas Para fazer um evento Desse também Depende exatamente Da questão Do patrocínio Do sustentáculo Da logística E também é momento Para agradecer Até citar a todos Dimas Fica à vontade Se for para Citar nomes Fica até difícil Porque a lista É extensa Extensa Mas agradecer A todos A todos Que confiam Na nossa Na nossa Força Que confiam Na gente E que Não deixa A gente Passar em branco Colabora Sempre estão Colaborando Então O momento É só De agradecimento Só para ressaltar No ano Que passou A gente Esteve aqui Até tivemos Dificuldade Da questão Da estrada Para chegar Aqui E as equipes Que estão Nos ouvindo Agora Para vir Jogar O Missi Agora Tem o asfalto Tanto pela A questão Da Mirahima Pela CE Como pela Questão Da BR-222 O acesso Agora é pista Para quem Vem Jogar Aqui no Missi Tem que se dizer É o acesso Está bom O acesso Está maravilhoso Tanto Para quem Vem Pela BR-222 Sentidos Sobral Fortaleza São 13 quilômetros Para chegar No nosso Distrito Ou Aqui Pelas Brotas Que são 14 quilômetros Até atingir A CE É estrada Perfeita É o que facilita Muito Facilita muito E fica o convite Para outras equipes Que queiram vir Brincar com a gente Você É nosso parceiro Entrar em contato Com o nosso amigo Júlio Souza Valeu Dimas Algo mais Dimas Não, não Só desejar a todos É o final de Páscoa Maravilhoso Que Deus É Consiga Nos dar Sempre essa paz E como você viu Hoje Não choveu Não é Júlio Souza Até Deus Ajudou na brincadeira O dia ontem Foi de chuva Né Dimas Aqui né Ontem foi o dia todo E hoje O sol maravilhoso Cara É maravilhoso A gente fazer esporte Assim Viu Aí Dimas Barroso Parabéns meu rei Parabéns 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 Aê Dimas Que completou no último dia 6 Seu aniversário comemorado hoje com a sua equipe, com a sua família valeu mesmo, fica aqui ao meu lado Dimas, eu quero trazer alguém do Palmeiras alguém pra falar do Palmeiras, por gentileza a palavra final do Jurandir da moça, enfim, do Zé do Egito por gentileza, pra gente encerrar aqui o nosso trabalho, como o Dimas falou, o resultado é o menos que importa a palavra é de agradecimento vem pra cá Zé, vem pra cá Zé do Egito e aí Zé, pela primeira vez conhecendo o Missy, um pouco distante da sua região pra cá, mas eu acho que valeu a pena, né? boa tarde Júlio Souza, boa noite então, primeiro de tudo agradecer a Deus por ter conduzido a gente de lá pra cá saímos 10 da manhã cheguemos 2 horas parabenizar a grande equipe daqui, né? uma equipe muito boa parabenizar a belíssima transmissão em nome do Silvestre seu Paulo Sérgio e você Júlio meus parabéns em nome da diretoria do Palmeiro e Bonadinho nós também trouxemos um presente, né? quando a gente é convidado pro aniversário a gente traz um presente então em nome da diretoria do Palmeiro e Bonadinho na pessoa do grande presidente Jurandir estarão estamos dando essa belíssima bola de presente para a equipe, né? e agradecer agradecer os nossos jogadores né? os meninos que vieram ajudar nós agradecer e dizer quando a gente tem uma equipe montada e uma diretoria como a nossa tem nós vamos para onde convidar então a minha palavra é de gratidão meus parabéns e custa bem a festa muito obrigado vamos aplaudir Zé do Egito uma bola entregue pela direção do Palmeiras de Bom Jardim a equipe do Veterano Futebol Clube então tá aí Dimas vai pegar outro negócio aqui tá bonito, né? aqui não tem hora pra acabar não é rapaz então tá aí essa festa bacana nossa amiga Auri convida mais uma vez o povão aqui do Missy logo mais daqui a pouquinho a banda já passa o som nesse momento tem no Clube Social do Missy Forrozão Forrozão novo balanço Joãozinho da Iraçuba para quem não sabe é irmão aqui do Auri né Eri? irmão aqui do Migauri esse baita sanfoneiro esse baita acordeonista que tem uma banda que toca em toda essa região serrana toca no Serratão na cidade já já no Social Clube aqui do Missy botando a galera para balançar vai ser de forma sensacional a equipe Amigos da Bola aqui encerrando seus trabalhos agradecer esse grande Baluar Silvestre Estalone essa equipe Amigos da Bola Auri e ouvintes né completa agora no dia 12 19 anos de muita tradição de muito trabalho de muito amor junto ao futebol amador e o Dimas está aqui para entregar algo ao Zé do Egito diga aí Dimas Júlio entregar aqui uma camisa dos veteranos para o nosso amigo do Zé do Egito e também o boné da nossa equipe beleza agradecer esse cara parabéns viu parabéns pelo resultado e que Deus os leve de volta são e salvo beleza vamos aplaudir e com esse abraço do Dimas do Zé do Egito a foto aqui mais uma foto aqui arrocha aí nas câmeras deixa eu fechar aqui a boca para poder a foto ficar bacana arrocha aí beleza é o flashzão pai d'égua valeu 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 a equipe Amigos da Bola Paulo César eu volto com você Loco Toque dá um show arrebentor nessa baita baita narração esportiva Paulo César Ponte uuuh 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 beleza julho que cerimonial legal tá aí o Zé do Egito tá aí o Dimas o Zé do Egito o do Palmeiras o Dimas do veterano fazendo a festa trocando gentileza trocando ali presentes parabéns ao Missy parabéns ao Palmeiras pela vitória do jogo festa valeu Dimas valeu Zé do Egito e festa você da TV SP e aquele abraço pra você é mais uma alegria estar tete a tete com você fizemos esse jogo porque gostamos de fazer futebol da gente a gente tem no sangue a gente tem na teia a vontade de animar a galera a vontade de fazer festa na serra na praia no sertão estamos em Missy você viu nas imagens aquela serra de Iraçuba a 3 quilômetros daqui então eu espero que um dia nós estejamos no seu distrito na sua cidade no seu bairro na sua cidade em qualquer lugar na beira da praia em qualquer lugar que você tenha festa no Bom Jardim distrito de Santana né tá aí o Zé do Egito dando a dica breve estaremos no Bom Jardim no Bom Jardim Santana o Zé do Egito vai preparar uma festa pra equipe Amigos da Bola chega lá com as filmagens de Luzimar Castro Produções você teve a super imagem da TV SPN muito grato a Luzimar Castro filmagens e Produções um abraço a todos muito grato pela atenção dispensada estaremos de volta no próximo final de semana boa noite Brasil 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 Brasil